Música Boa noite a todas, boa noite a todos, vão ouvir bem? Obrigado Meu nome é professor Luiz Alex, eu estou aqui substituindo a Maíra Neiva Gomes que infelizmente não pôde estar aqui, estar aqui a ser moderadora, vocês notaram que eu não sou a Maíra enfim, e nós vamos hoje conversar sobre a questão da cultura da periferia particularmente colocando em evidência o funk, que é um fenômeno muito interessante nós trazemos esse fenômeno com muito orgulho para cá, para a nossa faculdade, para debater essa temática então eu vou convidar para virem para cá para cima a Cristiane, Kika, para nós que é a organizadora, produtora do baile cultural, baile funk da Serra eu vou convidar também a Daniele Mendes dos Santos que é mestranda aqui na casa e que estuda o tema, por favor para quem não está familiarizado, familiarizada com a dinâmica nós temos uma exposição por parte das nossas convidadas que nós vamos expor uma parte que elas pensam sobre o assunto, etc em seguida eu vou fazer algumas provocações e a gente conversa a partir daí, tá? lembrando que tudo isso está sendo gravado e depois vai ser disponibilizado no canal do Nels no YouTube, tá? Boa noite, gente meu nome é, eu já falo, né? Cristiane, mas eu sou mais conhecida como Kika eu sou produtora cultural e promotora popular atuo nas bases comunitárias dentro do aglomerado da Serra hoje eu produzo um baile lá, né? que é o baile funk da Serra é considerado o maior baile de favela e é um baile que a gente, aliás, eu sou produtora já há 15 anos hoje eu estou na área do funk mas já produzi vários outros eventos lá dentro da comunidade o baile ele é organizado não só por mim, mas a gente tem um coletivo chamado observatório do funk e através desse coletivo a gente organiza esse evento que geralmente acontecia todos os domingos porém hoje não, hoje ele acontece às vezes quando dá por quê? porque antigamente a gente pegava uma caixa de som, colocava lá na rua ou onde quer que seja, num bar, na porta de um bar e fazia o evento, né? e ali a comunidade participava e tudo porém depois do dia 8 de julho do ano passado a gente teve uma intervenção policial lá no baile e aí os policiais chegaram jogando bomba a gente tinha lá mais de 2 mil pessoas quando todo mundo, né? sofreu aquela, querendo ou não, aquele massacre porque eles chegaram jogando bomba e batendo, dando tiro de borracha e através disso morreu um menino de 14 anos chamado Gabriel o Gabriel ele não era lá da comunidade e aí a gente sem saber quem que era aquele menino porém socorremos, levamos para o pronto-socorro e na segunda-feira, isso foi no domingo na segunda-feira a gente começou a se pensar o que é que a gente podia fazer para estar organizando uma festa de forma como um alvará que era o que a polícia chegava lá e falava que não podia ocorrer porque não tinha alvará só que, para a gente se ter esse alvará o único órgão que proibia, que não dava o aval era a PM então aí ficou aquele questionamento a gente tenta, mas a PM barra e aí através disso a gente procurou a gabinetona que é das vereadoras Aure e Sida e aí elas ajudaram a gente a ter esse diálogo diretamente com o poder público, né? que são os responsáveis pela polícia que era a única que barrava daí a gente foi através deles conseguimos ter um diálogo direto com o comando geral onde que lá eles disponibilizaram para nós, né? deram a abertura de estar fazendo esse evento com o dia e hora marcada e tal horário de começar, horário de terminar a gente já tinha isso, já fazia isso porém eles não aceitavam então aí a partir daí a gente começou a fazer o evento todos os domingos da forma que eles pediam só que assim, a polícia ela não quer que aconteça bailes dentro da comunidade, né? então não é de interesse deles que a gente faça essas feças então eles sempre vão arrumando formas de impedir a gente de estar fazendo realizando esses eventos a gente participou de várias reuniões com eles e tudo que eles pediam cada dia trocava uma coisa pedia coisa diferente a gente foi trocando até que levaram a gente para a Comovec eu não sei se você sabe a Comovec é um órgão que organiza os maiores eventos aqui de Belo Horizonte para se ter um evento dentro de uma comunidade onde que a gente não tem lucro, né? a gente não vê um lucro da gente para estar fazendo a gente não tem a grana está saindo muito caro hoje, por exemplo, para se realizar um baile lá dentro custa em torno de 8 mil reais e por quê? porque eles exigem coisas que a mesma coisa que se fosse um evento na Praça da Estação então por isso a gente diminuiu só que a gente pensou numa forma de quando realizar colocar barracas e essas barracas com o lucro delas, né? de vendas delas a gente pagar a estrutura mas aí já vem um outro porém se a gente fecha esse evento para a gente mesmo vender e ter esse lucro a gente já fecha a porta para a comunidade porque antes disso que não tinha essa exigência toda a comunidade toda se beneficiava porque todo mundo colocava ali uma caixa de sopor um carrinho de cachorro quente as pessoas abriam a porta da casa delas lá e deixavam as pessoas usarem o banheiro cobravam um real então era uma renda que girava que girava para todo mundo ajudava todo mundo então por isso a gente já, né? faz menos faz menos faz o evento menos poucas vezes agora só quando dá mesmo e também tem uma coisa que prejudicou a gente querendo ou não por ser organizado local para fazer porque a gente fazia em qualquer rua que tivesse mais larga lá e aí depende o artista que tiver lá da 8 a 10 mil pessoas então enche demais atrapalha o trânsito você sabe que a comunidade é tudo os becos são apertados as ruas são, né? o pessoal deixa carro na rua então com isso a gente teve tem que estar tendo esses impedimentos e o maior o impedimento maior é a grana na realidade porque local para fazer a gente foi se ajeitando se ajeitando até achar um ou outro mas os órgãos públicos eles não veem, né? o benefício que o baile traz para a comunidade muitas pessoas não sei se talvez até vocês não sei quem aqui já participou já frequentou o baile geralmente quando a pessoa não vai não vai nunca frequentou ela tem uma visão de que um baile funk ele é organizado pelo tráfico e que lá é para vender pronta não vou mentir na Serra já teve muito baile assim só que quando eu tive a visão de que o baile eu entendo ele como uma cultura porque os jovens ali gostam desse estilo de música eu coloquei a cara botei a cara na frente e falei vou organizar do meu jeito só que para isso também eu tive que ter um diálogo lá dentro da comunidade a gente tem oito vidas são mais de 120 mil habitantes dentro da Serra uma cidade então eu fui comecei a ter um diálogo dentro da comunidade porque como vocês sabem é uma comunidade qualquer comunidade né tem o tráfico lá dentro então eu tive que ter esse diálogo diretamente com os caras que comandam cada vila então até colocar para eles para eles entenderem que a gente precisa ter aquela festa mas para a gente ter ela a gente precisa se organizar foi meio difícil mas a gente conseguiu tirar o tráfico do meio não estou falando com vocês que eles pararam de vender a droga deles não não eles continuam vendendo mas lá na piqueira eles ficam lá e não no meio de onde o parque ocorre que antigamente ficava todo mundo rodando sacolinha ostentando arma então através desse diálogo a gente conseguiu fazer com que eles aceitassem né por quê? porque querendo dar uma festa para eles também é bom porque eles são pessoas que eles não saem de dentro então chega ali aqui tanto de gente diferente aqui tanto de gente bonita vai muita gente bonita no bairro muita gente que você nunca viu então isso aí para eles é interessante também então eles passaram a respeitar a dinâmica que a gente pediu e faz lá e tem dado muito certo com essa acontecendo esses bairros no final de semana a gente começou ele na rua binária que era a rua que fazia antigamente só que a proporção de pessoas era muito grande foi enchendo demais a gente já pensou em fazer ele itinerante justamente para rodar todas essas vidas porque a gente lá também tem problema de território de repente quem é de uma vila não vai na outra e todos os domingos acontecia na rua binária e o pessoal ficava não, mas por que não faz aqui? então a gente teve essa ideia vamos fazer ele itinerante vamos e aí a gente começou a rodar as vilas e aí ao rodar as vilas a gente teve um potencial grande que eu fiquei muito feliz com isso porque diminuíram-se as guerras na realidade acabou as guerras no tempo que a gente rodou esse bairro dentro da comunidade não teve sequer um tiroteio uma gangue enfrentando a outra igual tinha antigamente a gente nunca ficou dentro da serra um ano sem ter guerra e quando a gente começou com essa ideia de rodar o baile e justamente para isso também para conversar chegava lá nós vamos fazer o baile aqui só que vocês não podem zoar lá em cima não porque se você zoar lá não dá para a gente descer aqui então aí a conversa era essa conversando diretamente com o cara que comanda os meninos dele lá e isso foi muito bem acertado hoje eu estou assim meio que com medo porque os baile acabaram não estão mais naquele rodando do jeito que estava e com isso já começa o zum 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 ah não tem nada para fazer dentro do morro vão zoar então isso é uma coisa que o poder público não olha isso entendeu para a gente tem esse lado positivo mas para eles não tem tomara que não volte que não é o que a gente quer mas é assustador você parar de estar fazendo essas festas porque os meninos lá de dentro eles não tem dinheiro para sair e curtir em outros lugares quando sai lá de dentro para curtir se vai para o centro ou que seja para um bairro ou para uma boate é muito caro o custo é muito caro então as festas geralmente eu levo isso muito para as mesas de diálogo com esses órgãos é o seguinte que é muito viável a gente fazer essas festas lá dentro primeiro que os meninos estão lá e ficam ali e curte faz o que gosta namora brinca dança se diverte ali bebe fica bebo vai para casa é muito melhor do que ele sair dali para outro lugar e ser esculachado porque infelizmente o morador de comunidade ele passa por isso às vezes por causa da vestimenta às vezes por causa da cor da pele ele desce para o asfalto e ele querendo ou não ele é esculachado mesmo que ele saia ele só para curtir infelizmente a gente tem esse problema então é isso é dessa forma que a gente vai levando e fazendo o que a gente gosta boa noite a todas e todos meu nome é Daniele Mendes mais conhecida como Dani se me chamar de Daniele não vou saber quem é então Dani eu sou mestranda em administração aqui na FACE na linha de estudos organizacionais aqui do NELS que produz os construções e eu vou falar um pouco de como eu cheguei ao funk a Kika quando eu passei no processo seletivo do mestrado conversando com o Luiz Alex que é meu orientador ele me trouxe uma possibilidade de conhecer o baile funk da Serra e observar mesmo as dinâmicas lá e ver se eu me interessava por trabalhar e aí eu comecei agora no começo do ano a fazer uma fase exploratória da minha pesquisa e mesmo conhecer o baile conhecer a Serra em si que eu não tinha acesso a minha quebrada é o bairro São Gabriel aqui na região nordeste então eu não conhecia a Serra mas já tinha ouvido falar do baile da Binari principalmente e aí eu tive essa oportunidade através da Maíra de subir no morro e conhecer o baile e aí eu fui em um baile dois, três eu já perdi as contas de quantos baile eu já fui e aí observando as dinâmicas do baile eu já tinha uma ideia de trabalhar com a dinâmica das mulheres de gênero já era algo que eu já tinha para a gente voltar a trabalhar independente da temática e eu levei isso para o baile então eu comecei a observar as mulheres que estavam ali e não tem como não olhar para essa mulher né gente é aqui que organiza o baile é um baile organizado por mulheres pretas não tem como desvencilhar isso e observar para essas mulheres e como elas se organizam ali no âmbito do baile para organizar o baile para se apresentar no baile e também para curtir o baile eu vi várias oportunidades ali de realmente de estudar essa dinâmica então eu compreendo funk com cultura isso para mim é um fato muito importante e a criminalização do funk passa por essa higienização mesmo nesse espaço higienização das músicas né Kika quando elas chegam no asfalto igual eu dei a entrevista lá para o João elas já chegam higienizadas então o funk que é consumido nessas casas de soro da zona sul não é o mesmo funk que está tocando lá na favela existem outros aspectos também e pensar também como é que essas pessoas as outras quebradas elas vão para a serra então geralmente em algumas músicas eles suscitam esse debate de o baile do serrão é muito bom quem já foi as mulheres da serra elas são bonitas são interessantes e aí eu me apaixonei pelo funk eu tinha parado de escutar funk já tinha um tempo eu estava imersa no mercado de trabalho agora eu estou com essa oportunidade de estar trabalhando o baile da serra e também estar trabalhando agora com o observatório do funk e com a Kika também auxiliano que eu posto lá no baile é isso gente o importante aqui é a Kika tá? desculpe eu também acho passa pra Kika pra começar é melhor ter que ser pra gente poder conversar com o pessoal eu vou começar com umas questões aqui eu vou direcionar pra Kika principalmente tá Dani que é a nossa convidada aqui você entende que não é desprestígio não é só atenção com a Kika porque ela que manda em tudo lá então a gente fala com ela então eu queria que você falasse duas coisas que eu achei muito interessantes sobre porque pra nós é muito importante a sua presença aqui e na verdade nós temos no âmbito das construções trazido pautas que não são esperadas no âmbito de uma faculdade de ciências econômicas muito menos da UFMG que é um lugar constituído de uma maneira muito elitista muito higienizada ou seja lê-se sem o povo aqui o que a gente tem de composição por exemplo demográfica na universidade está longe de refletir o mundo em que nós vivemos então esse tema pra mim é muito importante em dois aspectos o primeiro é relacionado à questão da criminalização que eu queria que você comentasse sobre isso porque o que o funk passa hoje há algum tempo já foi o samba há algum tempo já foi toda manifestação cultural que de alguma maneira emerge do povo negro do povo da periferia ela é no primeiro momento transformada em algo a ser combatido em algo imoral em algo indecente etc e depois parece acontecer algum processo que eu não sei que medida acontece e que isso passa a ser aceito tolerado etc eu queria que você comentasse isso esse movimento como é que você vê isso do ponto de vista de alguém que está do lado de dentro e que claro sofre isso digamos assim enquanto produtora do baile e a segunda questão eu queria que você mencionasse sobre o próprio baile enquanto possibilidade de lazer para essas pessoas porque o poder público não chega nesse lugar por exemplo para ofertar para ter a sua oferta cultural pela qual a Belo Horizonte é famosa de cultura e não sei o que isso não chega em que medida que esse baile ele corresponde talvez a única uma das poucas alternativas que as pessoas tem de se divertir qual que é a importância dele para essas pessoas eu queria começar por aí então essa discriminação que o funk sofre não é só o funk igual você falou a gente já vem de muitos gêneros dos outros gêneros a minha família todo mundo gosta muito de música de festa e aí a minha mãe ela foi rainha de carnaval por dez anos consecutivos na cidade de Ardinha aqui em Belo Horizonte então era a época que o samba fluía muito mas eles desciam para fazer o samba para fazer as rodas de samba ela conta que eles apanhavam muito então foi depois disso que é resistência né querendo não é resistência depois dessa resistência toda que aí veio que aí pôde ter o carnaval e aí não fosse o pena e pôde as pessoas estar desfilando fazer igual não sei por onde que começou mas até chegar aqui foi isso também que tinha muito isso depois teve uma época também que a minha mãe contava que era a época do black que todo mundo era black e gostava de dançar e eles desciam para a praça da estação uma vez ela conta que desceu para a praça da estação quando chegou na praça da estação a polícia chegou com cavalaria e tudo e passando por cima de todo mundo e querendo acabar com aquilo porque não era era música de favela e aí o funk vem também por esse mesmo processo né a discriminação ela primeiro se sofre porque é uma música de periferia as pessoas que mais gostam são as pessoas da periferia antigamente era hoje não hoje qualquer festa de playboy que você vai toca funk só que a discriminação maior que eu vejo hoje no funk é mais pelas letras tem os proibidão que são as letras que o pessoal mais discrimina eu tenho amigas que são amigas minhas desde criança e falam assim eu não vou no bairro não porque as músicas lá elas ferem muito a minha moral elas deixam a gente muito sem graça elas não sei o que cada um tem uma forma de achar o que é as letras das músicas quando diz pra ele mas eu tava até conversando com ele outro dia falando o seguinte de repente essa letra pra você ela tá te agredindo mas pra uma menina que tá lá no baile não ali pra ela é um empoderamento querendo ou não é porque eu durante quando eu comecei a fazer os baile eu não deixava tocar música com palavrão de jeito nenhum aí chegava um DJ e eu falava ó se tocar um palavrão eu vou desligar aí ficavam aquelas músicas né normal e aí o pessoal quando chegava no outro dia a gente tem uma página na página o pessoal metia o pau nossa só a música paia só a música ruim e eu ficava ainda mais se fosse DJ mulher eu falava não toca palavrão tá e aí assim quando foi um dia um baile que teve numa comunidade lá que chama palco meu é a gente o jornalista que trabalha com a nossa Leandro queria tirar uma foto do alto e aí eu tava o tempo todo no palco lá não deixei tocar um proibidão nem uma música de palavrão aqui não e ficava naquele jeito se colocasse eu aí beleza quando eu subi com ele pra tirar a foto aí a gente foi lá em cima numa casa mais alta que tinha pra pegar uma foto bem bonita quando eu cheguei lá em cima a DJ chama o DJ Rainaís ela soltou uma música lá com palavrão e aí a galera fez assim uau e começou a gritar todo mundo levantou a mão e eu pensei que era briga cheguei assim olhei aí que eu fui me tocar que era por causa da música e aí o pessoal começou todo mundo a dançar e ela continuou tocando as músicas e eu nossa senhora eu vou descer lá vou xingar eu vou tirar esse menino de lá e tal depois o Leandro falou ah você viu o pessoal gostou se eu for tirar eles vão te vai sei lá aí eu falei assim então deixa aí deixei e depois disso eu parei de proibir por quê? querendo ou não é o que a galera que está ali curte se eu for proibir isso eu não vou ter aquele público eu não vou estar fazendo o que o pessoal o que a galera que está ali gosta então assim é claro que algumas se for muita apologia essas coisas eu não deixo já conversei com o DJ mesmo apologia ao tráfico ao crime eu não deixo de jeito nenhum mesmo de jeito nenhum mesmo tem uns DJs assim que são novos eles chegam e aí eles começam a falar nome de fulano aí estou nele um puxão de orelha se bem que agora isso era antes agora não agora eu já pego antes e falo para não passar por isso a pessoa chegar e falar uma coisa que não deve no microfone e atento eles a isso justamente por causa dessa discriminação mas enfim de um jeito ou de outro mesmo a gente fazendo isso a gente é muito discriminado outro dia tinha um grupo de um grupo de whatsapp a moça citou o meu nome lá e eu nem eu não consigo acompanhar grupos eles me colocam mais de 40 50 grupos sei lá e eu não consigo acompanhar mas aí alguém me mandou lá e falou assim olha lá no grupo o que que estão falando a série tal aí eu fui lá olhar aí tinha uma moça que ela nunca nunca foi no baile e ela estava falando mal falando que o baile da série ele era organizado pelo tráfico e que eu era uma laranja que eu estava ali que eu pegava o dinheiro do tráfico e pagava a polícia aí eu fui assim não comentei no grupo né aí eu peguei o número dela chamei conversei comecei a explicar para ela falei você já foi no baile você viu como que é o processo porque o que você está colocando ali é muito sério eu sou primeiro que eu sou uma mãe de família eu tenho quatro filhos eu jamais iria me colocar numa situação dessa porque primeiro eu penso muito nos meus filhos é para você ter noção para o baile chegar onde chegou a acontecer o que aconteceu a gente tem que passar por um processo muito grande e querendo ou não você acha que a polícia ela vai fazer dessa forma mesmo que você pensa vai pegar o meu dinheiro não sei se você já olhou você pode visitar as nossas páginas a gente tem foto de reuniões junto com o primeiro comando com o vereador com o secretário de cultura com todos os órgãos aqui você acha que a gente que eu iria fazer uma coisa dessa ela simplesmente riu da minha cara começou a me xingar e na cabeça dela era daquele jeito que ela pensava aí ela falou eu já namorei eu já fui casada com um policial e eu sei muito bem como que isso funciona eu falei agora eu entendi então por que você está pensando assim você está pensando assim porque você era casado com um cara que era policial mas não era ele não cumpria o que é o dever dele é um safado sem vergonha porque para ele para você pensar dessa forma é o que ele fazia ele que subordinava as pessoas e recebia dinheiro das pessoas para você estar pensando dessa forma então acho que a nossa conversa nem precisa continuar não já entendi o que você quer e tchau obrigado pronto mas aí você fica muito macho de você fazer esse corre todo e passar por tudo isso porque querendo ou não eu estou no meio de dois poderes perigosos um é o tráfico ou até a polícia se um deles pensarem que eu estou dando força um para o outro eu estou perdida entendeu então eu não posso brincar nesse meio eu estou ali eu tenho que fazer uma coisa séria então o que acontece quando você vê uma pessoa chega e fala uma coisa dessa você fica invocado você fica poxa tipo assim você fez um motor e a pessoa foi lá e jogou no chão mas enfim se a gente for olhar dessa forma também você não vai ficar brigando com os outros porque são muitas pessoas que pensam assim a gente saiu em uma matéria do Estado de Minas há poucos dias e depois eu não tinha visto uma amiga minha falou você viu os comentários que bizarro quando eu fui olhar os comentários eu falei eu nem vou acabar de ver porque é uma discriminação total as pessoas não acreditam elas acham que o baile funk ele é para vender droga e para a arma e para ostentar o tráfego então assim é o que passa pela cabeça delas e a outra questão que você me pediu para falar é sobre na realidade o baile dentro da comunidade ele é para quem mora ali e não tem grana é a única opção e além de de lazer é a forma também de ganhar dinheiro porque tem gente que vai ali que compra um pacote de uma bala de um pirulito e começa a vender ali e faz uma grana então ali o lazer também porque o que acontece tem gente ali que nunca saiu da serra nunca tem família ali velha tem gente que nunca foi no cinema nunca foi no museu nem no parque municipal então quando você faz nem que seja igual agora é mais o baile mas eu fazia muito fácil todo ano festa junina samba samba de roda pagode essas coisas então eu sempre estou fazendo esse tipo de evento lá dentro e as pessoas que estão ali tem gente que nunca saiu dali nem para ir no centro tem gente que não sabe andar no centro porque lá dentro também tem de tudo você precisa o que você precisar comprar você compra ali tem um comércio muito grande e tal então o lazer das pessoas estão ali no final de semana porque ela não precisa nem de comprar uma roupa para ela ir no baile do jeito que ela está ela coloca um chinelinho tomou um boizinho passou o trem do cabelo vou para o baile entendeu e assim vive então assim é um lazer é uma cultura das pessoas que estão ali dentro e que para elas é a melhor coisa que tem tanto que agora que a gente parou de fazer esse baile todo final de semana é uma chatice toda hora um me perguntando vai ter baile não tem baile domingo toda semana toda semana mesmo a gente tendo uma página isso não é só o pessoal da serra não até o pessoal de fora porque eu vou falar com vocês 80% do público que vai hoje no baile são pessoas de fora de outras comunidades então mesmo as pessoas vendo ali que a gente não postou um fly que geralmente a gente divulga um fly não tem o fly eles ainda te mandam mensagem perguntando aí você não responde na página eles conseguem pegar seu número de telefone e te perguntar tem baile domingo tem baile domingo querendo ou não e os que moram lá também até mesmo as pessoas que para vender as coisas nem querem saber se tem baile para ir lá e comprar então é um lazer que vale muito a pena eu acho que vale muito a pena não é porque eu acho é porque eu vejo mesmo que vale muito a pena porque é uma coisa que assim o dia que não tem é triste o domingo lá fica triste o dia que o pessoal já acostumou e querendo ou não tem pessoas que ficam ali ficam ali da janela da casa deles esperando porque às vezes vai passar na porta aquela turma de gente e aí na hora que está passando eles filmam olha vocês veem gente olha o tanto de gente que está aqui na serra hoje olha você vê o baile olha o baile está ao fluxo não sei o que são vários comentários são muita coisa muita coisa positiva aqui agora tem muita gente que não gosta também tem os evangélicos esses mete o pau mete o pau mesmo fala nossa lá 12 anos indo para o baile funk ah lá menina de 10 anos indo para o baile funk a gente tem que explicar não é da minha responsabilidade é uma criança criança de 12 anos indo para o baile mas é o que a mãe deixou ou deu asas para estar lá e eles estão lá é claro que o que eu posso por exemplo se eu ver um menino lá e eu vejo que é menor já vi com bebida na hora eu tomo na hora é claro que eu não vou conseguir controlar isso o tempo todo porque é muita gente mas se eu ver eu tomo falo com segurança se vê alguém com bebida com alguma coisa menino com bebida hoje assim os últimos baile que a gente fez se é como ver que existe que você coloca grade e coloca uma roleta para fazer contagem de pessoas então a gente está com isso a gente está até proibindo alguns meninos menores de entrar lá sem acompanhante para não ter mesmo esse tipo de problema porque o que a gente acha que essa forma que eles pensaram para a gente cercar o espaço para mim é mais uma estratégia desse para vir em cima da gente tentar parar falar assim ó vocês estão fazendo uma festa fechada ali e ali tem criança bebendo então eu já estou bem mais esperto do que eles nessa parte já estou me remediando quanto a isso também mas é uma diversão você tem que ver que felicidade não sei de repente vocês podem entrar na página e ver alguns vídeos menininho pequeno em cima dos palcos dançando é uma diversão que eles gostam então eu tenho ido acho que depois que eu comecei o campo todos os bailes e eu também quando as pessoas perguntam alguma coisa sobre se o baile vai acontecer ou não até auxiliando aqui na questão das redes sociais é uma pergunta que deixa até a gente mesmo triste porque quando a gente está junto com a Kika no domingo o pessoal está aqui a gente fica nossa mas não tem baile hoje e aí a gente fica caçando estratégias reunindo e conversando mesmo para que esse baile aconteça como a Kika falou não está acontecendo então o pessoal fica naquela sede de quando vai acontecer quais são as atrações quem vai e dependendo da atração o baile lota acho que todo mundo deveria ir ao baile da serra porque é um lazer imperdível para mim além de pesquisa é o meu lazer de domingo então vocês estão todos convidados também a estar com a gente no domingo Boa noite meu nome é João Paulo e quando eu vejo a Kika falando sobre a Santa Maria todo mundo ouviu? quando eu vejo a Kika falando sobre o lazer eu fico pensando na minha trajetória de vida porque o lazer para quem é pobre é muito negado eu moro dois anos aqui no Belo Horizonte mas eu moro minha vida em toda em Santa Luzia e assim para quem mora lá nos bairros mais afastados para você ter uma opção de lazer você tem que gastar porque a passagem para o Solosia é R$5,80 então você gasta R$12 para você sair de lá então eu vejo que a repressão pelo menos o que eu vejo de lá já começa já na porta de casa porque por exemplo o pessoal que é mais jovem que é pobre que quer sair de lá para curtir um baile que eles vão muito ali no Ribeiro de Abreu é assim além de ter que pagar a passagem a maioria não tem condições então a galera pula boleta e tal só que agora instalaram aquelas boletas duplas que você não consegue nem pular então assim você já é cerceado de você ter o lazer na porta da sua casa mas ouvindo sua fala eu fiquei pensando assim que é triste ouvir porque é uma fonte de lazer e que assim como você falou que não está se sustentando na verdade eu tenho duas perguntas a primeira se vocês têm um horizonte de como talvez não sei de ter mais bailes e tal e a segunda como é que você vê porque Belo Horizonte tem vários bailes tem ali no Ribeiro tem no Estã e como é que a repressão nos outros bailes você acha que a polícia vai muito mais com força no bairro da Serra porque é o bairro mais conhecido é o bairro que vai mais gente como é que você enxerga isso? Então essa questão que você falou aí da rolita que eles colocaram lá na Serra estava tendo esse problema que era o seguinte a Comovec quando eles começaram a pegar no nosso pé justamente por denúncia da polícia também que chegava falando que o pessoal que vinha de fora pulava as roletas e não pagava passagem e tal e tudo aí do outro lado já tem lá a gente tem aqueles carros que leva lá tem um pessoal que faz o transporte clandestino pega lá no centro na Fosso Pena e leva pra Serra esses caras eles ficam loucos atrás da gente perguntando que dia que vai ter bailes porque é uma forma também deles ganhar dinheiro eles carregam gente demais e é o dia que eles mais ganham dinheiro é o dia que tem um bailes então aí fica aquela coisa sabe a polícia fala não porque eles pulam ônibus eu falei gente é a forma que o pessoal tem de divertir às vezes eles estão lá na quebrada deles não tem dinheiro mas aí tem um baile lá na Serra o que que eles fazem vão lá pra Serra vão de pulão a gente vai curtir chega lá sem um real mas o outro tá bebendo uma garrafa de catuaba coloca no copo dele e vai embora chapado sem um centavo entendeu então assim querendo ou não não é só pra quem tá na Serra até pra quem tá em outros lugares e aí o que eles sentem lá é segurança por quê? porque ali a polícia não vai chegar se colachando porque tem o alvará agora a questão dos outros bailes eu fico muito triste porque eu acho que cada quebrada podia fazer o seu baile tranquilamente só que o poder público principalmente a gente fala poder público mas é a PM gente porque é a PM menos forte pra gente de toda forma quer ferrar de todo jeito porque o pessoal coloca lá faz de tudo pra fazer o baile deles aí eles chegam lá taca bomba faz aquela repressão toda com a galera e acaba machucando maltratando eu acho que isso é a maior sacanagem quando a gente a última reunião que a gente teve com o comando eu propus pra eles que a gente fizesse o baile da Serra nas quebradas não só dentro da Serra mas em todas as quebradas da mesma forma que a gente faz lá porque depois quando eu comecei a fazer lá muitos produtores às vezes gente que nem é produtor mas que mora em outro lugar fica pedindo podia fazer um baile desse lá no meu bairro lá na minha quebrada e tal como é que a gente faz pra conseguir e tudo mas eles não dão a gente conseguiu foi persistência mesmo e provando na realidade eu vou falar com vocês eu acho que a gente conseguiu mesmo foi porque eles fizeram uma cagada lá o dia que matou o menino o rapaz de 14 anos e saiu na imprensa assim que um homem foi morto no baile funk por traficantes só que assim é sempre duas versões né a gente que tá lá nos bastidores a gente sabe muito bem o que que acontece e o que chega na mídia é outra coisa chega totalmente diferente nunca o que acontece lá dentro é o que chega na mídia então aí foi muito mesmo esse combate entre eles e aí também com essa força né de outro de secretarias e tudo falando não que é um é um direito da comunidade então foi por isso que a gente conseguiu então o que que eu falo geralmente eu falo com o pessoal eu falo gente se a gente ter que vocês tem que ir nas reuniões vai ter reunião um dia tal vamos lá na reunião a gente vai apresentar vocês e a gente vai tentar que a ideia do observatório do funk agora é essa é levar o baile pra todas as quebradas justamente pra isso que se tivesse vamos supor que todo domingo toda quebrada pudesse ter seu baile nenhuma ia ficar super lotada assim igual a ceia fica né então essa a ideia é essa de tá fazendo e o que você perguntou quando que é que a gente geralmente a gente tá querendo fazer pelo menos um ao mês só que a dificuldade toda é essa grana você tem que juntar toda essa grana pra fazer porque segurança privada bombeiro um monte de coisa que eles pedem e isso aí encarece demais banheiro químico sabe hoje a gente tem que pagar um engenheiro pra fazer um projeto então é muito caro então é isso é isso que eu falei essa repressão que os bailes sofrem é o que a gente não queria né que sofresse por quê porque do mesmo jeito que a serra tem o direito de fazer os outros as outras quebradas também tem boa noite meu nome é Mariana sou mestrando aqui da administração também integrante do NELS eu queria que você falasse mais um pouquinho sobre o observatório do funk que é e um comentário assim a respeito da questão de associar o funk a droga na hora que você tava falando eu lembrei das raves que são uma festa que é nítido né que as pessoas o nível de lá que você sabe o nível de droga que você tem mas é uma coisa velada né lá o doce bala né de como você vê essa questão as pessoas sabem né porque é o ritmo da festa não sei o que precisa aguentar mas pelo menos você falando isso me veio isso à cabeça nunca vi ninguém falar sobre uma recriminação né de uma rave alguma coisa assim nunca vi falar nada né do funk não o funk tem né essa questão desse preconceito tudo essa criminalização por trás obrigada só inventando uma fala dela eu acho muito bizarro porque peraí tá gravando agora só inventando uma fala dela é assim sobre eu tava até conversando com a Dani sobre isso porque assim eu acho muito engraçado que algumas pessoas sempre tentam descreditar e descredibilizar o funk os bailes assim mas é muito bizarro que eu represento ah fala ah no baile tem droga velho olha no major lá galera quebra o dente de tanto doce bala que usa eu sei porque eu tenho uns amigos que vão lá ficam doidos assim aí fala ah no baile o povo transa teve um cara transando na arquibancada só que tipo assim saiu tudo contagional saiu tudo contagional o pessoal acha bonito agora se falar que tem um casal transando no baile da Sé aí não aí é feio aí é horroroso tá lhe paulada tá lhe paulada então o observatório do funk ele foi criado logo depois dessa intervenção policial que aconteceu no dia 8 de julho do ano passado que mataram o Gabriel e aí o Leandro ele é jornalista ele subiu pro morro pra ouvir o que é que a gente tinha pra falar porque o que se chegou lá embaixo foi outra coisa que eu falei nunca chega a verdade e aí ele conversando com a gente ele me procurou e tal conversando eu fui contando pra ele o que é que tinha acontecido e tudo e aí ele chamou o João que é um advogado também que é advogado a Maíra e aí eles me convidaram e falaram vamos fazer um grupo e tal e aí a gente começa a correr atrás disso tudo pra ver o que a gente pode fazer pra organizar esse bairro então foi esse aí que criou o observatório o observatório ele hoje ele é composto por mais né advogados a Cassie tá aqui o Jonathan que é estudante de direito e a Tani tem mais tem mais uma turma tem a Negona tem aí a gente é um grupo assim de oito pessoas e são eles que me auxiliam de tudo porque não tem formação acadêmica mas a gente somou a minha experiência lá dentro com a formação acadêmica deles e aí a gente vai fazendo todo esse rolê e conseguindo chegar aonde que a gente tá né que querendo ou não a gente trabalha nessa área do funk e também nós temos um papel social bem grande dentro da comunidade porque além de fazer parte do observatório eu sou promotora popular lá dentro e aí a gente juntou isso tudo e vamos trabalhando nessas duas nessas duas vibes fazendo social promovendo a cultura correndo atrás dos direitos da comunidade e a questão das festas que você falou outro dia eu falei numa reunião lá da 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 PM que era justamente isso a gente é tá achado como traficante né porque querendo ou não fala que a gente já falava várias vezes mas e as raves perguntei e as festas raves lá dentro é o que lugar pra orar falei bem se zoando sabe porque você ficou falando do baile que o baile é de droga não sei o que não sei o que mas e nas raves nunca ouvi ninguém falar por que porque é festa de rico né porque pra entrar numa rave você tem que ter uma grana boa pra gastar dinheiro há dois três dias e aí tipo assim todo mundo calou sabe calou não tiveram resposta falar teve um comandante lá que falou até que não que o tratativo aqui é o baile eu falei é a tratativa aqui é a favela infelizmente então querendo ou não é isso mesmo que rola a gente é resistência vai passando por um e por outro e tentando chegar onde que dá o Kika nesse evento eu sou a Paula sou doutoranda também do Nelson participe do grupo e quando ocorreu o evento do assassinato do Gabriel eu tenho uma amiga que mora na serra e no dia seguinte a gente estava junto e eu tinha ido na segunda-feira no Forró ali da da casa e aí ela chegou para mim me contando o filho dela tinha sido machucou e tinha levado uma bala de borracha tinha ido para o hospital e o discurso dos policiais era que domingo não era dia de festa que era o palifã que no domingo representava um evento de vagabundo porque aquilo não era não tinha preparo para o trabalho do dia seguinte e aí para mim foi muito forte porque eu tinha chegado da balada da segunda-feira à noite só que em outro lugar com outras pessoas de outras cores e aí eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso desse discurso do vagabundo essa relação entre o trabalho e o lazer que é proibido porque querendo ou não todo mundo tem direito ao lazer e o dia que você quiser se você quiser ir para a balada segunda-feira você vai só que assim é claro que a gente sabe que dentro de uma comunidade todo mundo trabalha ali é um por cento é vagabundo gente falar com vocês a verdade dentro lá da serra tem muita gente batalhadora que trabalha e tal a minoria lá que não trabalha porque às vezes porque não tem um emprego não tem outra opção e está ali no crime eu falo com vocês que assim hoje eu fico muito entristecida porque eu acompanho grupos querendo ou não o funk atrai muitos jovens então tem muita a galera jovem é muito minha amiga então é muita gente atrás de mim muita garotada atrás de mim pedindo oportunidade de emprego pedindo para eu me indicar para ver se eu estiver sabendo de alguém e tal e tudo e às vezes você fica pensando o menino está ali no tráfico mas não é porque ele quer ele entrou naquela situação não é porque ele quer porque é a falta de oportunidade mesmo hoje eu vejo isso assim explícito lá ainda mais agora com essa crise com essa falta de emprego de ele que está então você vê isso assim você fica triste demais de ver o menino que você viu crescer e tal que cresceu na sua casa ou às vezes estudou com o seu filho e tal e está nessa situação mas então o que que acontece essa forma dele falar é isso que você ouviu não foi só nessa vez não teve um outro final de semana logo após depois que aconteceu isso já estava rolando os bailes teve um baile na binária o baile terminou a galera subiu para a praça tem a praça do Cardoso lá que é onde o pessoal gosta de ficar então assim um dos problemas que eu estava tendo de fazer o baile lá dentro que eu tenho até hoje de fazer o baile é isso porque a galera acaba o baile em 11 horas eles não vão embora eles querem ficar lá na praça então todo mundo já sabe eu posso fazer qual quebrada que for que eles sobem lá para a praça e aí os policiais estavam chegando na praça e soltando um tiro de bomba um borracho e aí teve um domingo lá que pegou tipo umas quatro pessoas foram atingidas e foram pronto socorro mesmo com um buraco eu tenho as fotos no meu celular até hoje porque eu guardo isso tudo é e aí o discurso deles era que todo mundo que estava lá na praça foi atingido era vagabundo aquilo não era hora era onze e meia da noite aquilo não era hora de ficar na rua porque no outro dia todo mundo trabalha não sei o que que tem sabe então assim eu falo direto isso aí eu não escondo quando eu estou nas mesas eu falo a gente a gente vai na balada o dia que a gente quiser a gente faz festa o dia que a gente quiser é claro que é muito ruim uma festa do lado de sua casa sendo que você tem que dormir e no outro dia você tem que trabalhar mas aquilo ali como você vai proibir as pessoas de ficarem na praça e a nossa questão de estar fazendo o baile sempre foi ele terminou sempre terminou onze horas sempre terminou onze horas em ponto eu não deixo passar tem onze horas eu desligo o som ah o MC não cantou ainda então ele vai cantar no outro baile não mandei ele chegar atrasado meu horário é onze horas entendeu então assim às vezes está lá todo mundo já é um bichinho demais todo mundo não melhor hora melhor hora você tinha que ter chegado cedo o baile começa cinco horas você chega nove você não vai curtir nada então no próximo domingo você vem mais cedo então sabe sempre você escuta isso demais o povo me xingando na hora que eu desligo o som uuuu não vai eu não vou fazer outro não então sabe teve muito isso assim antigamente era mais agora não o pessoal já acostumou quem quer curtir mais chega mais cedo entendeu mas antigamente era muito chato mas fazer o que né eles não vão parar de pensar assim essa discriminação acho que vai ser difícil acabar é mais um comentário mesmo assim em vista do que Danilo primeiro parabenizar pela iniciativa de Segui na Face eu sou da Belas Artes não conhecia esse grupo a Alice é minha amiga lá do SEX que me chamou eu acho que cada vez mais vai confirmando que poder não é uma substância é uma coisa é um exercício e quando a gente exerce ele em lugares diferentes ou de uma forma diferente no lugar essa presença incomoda de uma certa maneira eu fico vendo assim na nossa sociedade infelizmente desde Platão as coisas precisam ter lugares certos para serem aceitas então tipo assim a droga pode mas numa festa que você paga muito caro que tem todo um sistema de segurança de coisa que gera um certo lucro para a sociedade e como que a polícia abarra esse tipo de coisa para tentar implementar isso também lá dentro da favela porque esse comércio varejista que acontece ali essa geração de renda a polícia não tem muito controle na sociedade então eles colocam eles cercam até para a polícia ter o que fazer entre aspas também eu acho que a polícia precisa desse substrato de ação então ela precisa estar ali impondo falando que é gerando a própria mídia enfim mas eu acho que essa presença incomoda mesmo assim a gente está vivendo nesse cenário político tão conturbado há 10 anos atrás eu estudava na Belas Artes entrei para a graduação só tinha branco e homem né tipo assim o ensino de arte era para branco e homem a história da arte dominada por homens e em 10 anos eu vi negros não na proporção e mulheres entrarem na Belas Artes assim então é muito bom se existe não é na proporção ainda da sociedade mas se essas pessoas existem em proporção na sociedade elas têm que ocupar esses lugares essa presença incomoda certas pessoas e a gente exercitar esse micropoder essa anatomia política e ter uma áurea carolina na câmara uma cristal ser assessora isso é importante para a gente estar aqui na face estar em outros lugares porque é muito fácil falar isso na Fafiche falar isso na Belas Artes que é o pessoal mais aberto agora estar aqui falar pesquisar sobre isso mostrar que existe uma mulher uma administração feminina por detrás do funk e que é uma coisa organizada isso incomoda eu acho por meio da última coisa que eu falo eu fico pensando assim porque o baile ele é um mega evento e até hoje será que tem por exemplo se eu fosse um empresário que eu tivesse dinheiro eu investiria no baile porque é uma forma do empresário também ganhar até hoje não apareceu ninguém nós estamos igual cachorro atrás de uma não aparece é um medo e é igual essa discriminação que a gente sofre então as pessoas podem até ter dinheiro mas morrem de medo elas não acreditam que aquilo ali é organizado dessa forma a gente já fez a galera do observatório a gente já pensou de todas as formas já mandamos e-mail para o patrocinador e as pessoas falam que vai responder dá aquela olhada mas aí quando você fala baile funk dentro de favela a pessoa não acredita primeiro que não deve nem ter ido dentro de uma favela e aí morre de medo querendo ou não a galera que frequenta hoje tem muita gente muito playboy que frequenta o baile e para eles eles já tiraram isso da cabeça deles que eles chegam eles são super bem acertos todo mundo trata bem não sofre nada nenhuma repressão lá dentro mas vai falar para o pai deles eles vão escondido deixa o pai deles saber que eles estão ali dentro de uma favela curtir um baile eu conheço um rapaz que ele é estudante de medicina e assim a família dele é super rica mas ele é louco com funk e eu conheci ele eu trabalhava num buffet e eu fui fazer um jantar na casa dele para os amigos da medicina e aí ele o que você faz? eu falo eu faço um baile na favela na cara duro além de fazer esses almoços jantares aí ele falou assim nossa eu sou louco para ir num baile dentro da favela e ele assim ele tem o BMW e tal eu falei assim o dia que você quiser eu te levo nossa ela baixinha na cozinha mas meu pai sou velho me mata eu falei não precisa saber e aí um dia eu levei ele lá no baile da Binária ele ficou assim nossa louco e surtou lá bebeu todas fumou maconha eu nem sabia que ia fumar ficou doido e falei assim gente e assim ele amou aí levei ele dormiu na minha casa e tal que eu tinha falado que eu dormi na casa de um amigo ele dormiu na minha casa no outro dia ele levantou bem agradecendo e falou assim nossa muito obrigada foi a melhor festa que eu fui na minha vida até hoje era tudo que eu queria e assim moram dentro de um condomínio tudo muito chique a casa deles a porta de vidro são 4 metros de altura sabe aquela coisa toda diferenciada são coisas assim e aí eu dei um rolê com ele lá dentro do morro para mostrar para ele ele falou assim nossa eu nunca nunca pensei em viver uma realidade dessa que eu vi e assim ficou lisonjeado e tal ele não vai muito lá mais porque ele não mora mais não está fora do Brasil mas sempre conversa comigo manda mensagem manda os vídeos do baile para ele ele fala muito bem do baile com os amigos depois disso ele chegou a ir com os outros amigos de medicina dele lá umas duas vezes então assim é uma coisa que quem não eu quero falar alguns pontos voltando no que o Luiz falou sobre as raves e as casas de shows de Belo Horizonte principalmente Zona Sul eu até conhecer o baile funk da Serra eu nunca tinha ido em uma boate fechada um pouco por claustrofobia um pouco por saber também que eu não seria bem-vinda em determinados locais e pensar e pensar nessa questão do lazer e do trabalho como que essa higienização acontece as casas de shows da Zona Sul eles contratam muitos dançarinos MCs DJs até da própria favela né Kika para estar lá se apresentando mas nós não somos bem-vindos naquele lugar não sabemos aí que dependendo da casa de show que a gente chegar eles vão nos barrar por diversos motivos mas a gente sabe que o que está impedindo a gente entrar lá é a cor da pele é um marcador muito importante para essas casas de show de Belo Horizonte então quando esse lazer acontece na periferia essas pessoas de outras quebradas elas vão sabem que nesse local elas não vão ser descriminalizadas por isso porque a cor da pele gente é um marcador que a gente não tira se não tem uma roupa que você troca e isso aqui vai mudar não isso aqui está na gente então entrar nesses lugares é bastante difícil então acaba que a gente vai preferir estar nesses espaços e aí o Luiz falou perguntou um pouco sobre essas mulheres quando eu fui para o baile eu comecei a observar elas mesmo até despretensiosamente para entender essa dinâmica e aí eu comecei a me aproximar de diversas mulheres tanto as que produzem as DJs algumas que já se apresentaram no baile e as meninas que estão ali então às vezes eu tenho a oportunidade de conversar com elas no baile saber e também me inserir porque eu sou uma mulher funkeira então acaba que eu estou aqui o tempo todo relacionado com o baile eu vou para o baile pesquisar mas eu vou para o baile para lançar a minha bunda e isso eu não escondo de ninguém sabe eu não sou uma sujeita neutra de pesquisa ao contrário estou bem inserida no campo e aí existem vários fatores que eu estou observando que eu pretendo confirmar com a minha dissertação ou não as meninas podem me mostrar coisas totalmente diferentes tem algumas coisas a ver com uma estética mesmo então uma estética que às vezes tenta se assimilar uma estética do asfalto mais uma estética própria das meninas então elas tem um shortinho gente que eu ainda não consegui comprar mas é um shortinho muito específico que na hora que elas balançam a bunda eu fico meu Deus se minha bunda fizesse isso eu estava feliz mas né Kika tem um shortinho específico que elas compram lá dentro que é do lado da casa da Kika é a feira shop lá então é uma estética muito específica é uma música muito específica e que vai de encontro a um feminismo branco e ocidental que eu como uma feminista decolonial eu me vejo às vezes implicada nesse feminismo porque é um feminismo que não foi pensado para a gente não é um feminismo que foi pensado para as mulheres presas da periferia é um feminismo que está preocupado com outra coisa enquanto elas estavam preocupadas em querer ir trabalhar em poder trabalhar e essas outras questões até comentei esses dias com o Luiz as mulheres negras já estavam trabalhando estavam passando a roupa para essa feminista ir lá se manifestar então é um outro feminismo é um feminismo que está descolado e aí questionar a gente e me questionam mas você vai lá no bar e rebola a bunda a música chama você de piranha eu falo eu sou piranha gente quem fala para você quando eu sou piranha sabe o tempo todo querem ensinar para essas mulheres pretas algo que elas sabem então o tempo todo querem educar elas de uma forma que não é uma forma aberta e que acaba afastando essas mulheres desse feminismo então se a gente for questionar algumas meninas sobre feminismo elas vão falar não, eu não sou feminista o feminismo é algo distante porque o feminismo que chega para elas não é o feminismo que eu conheço academicamente eu sei que tem um feminismo que chega até elas é o feminismo ainda que precisa ser trabalhado mas é um essas mulheres são feministas não posso ficar aqui que eu não sou feminista porque ela toca música machista no baile mas alguém também já parou para pensar a construção desses homens alguém já parou para conversar com esses meninos de verdade alguém já parou esse é um debate até que a gente tem lá será que é só falar com as feministas se revoltarem contra as restras machistas do funk que a gente sabe que tem aí em todo o gênero musical mas o funk não é uma cultura negra é periférica então ela tem que ser proibida então conversar com essas meninas dá uma dimensão muito grande eu conversando com uma menina esses dias ela me contou como elas se organizam para ir para o baile então dependendo do baile uma fica com o filho para elas irem depois no outro baile elas vão a Cassia está balançando a cabeça ali a Cassia é mãe então ela sabe como é que elas se organizam então cada uma se organiza de um jeito elas se organizam em bonde as meninas eu estou reparando no baile que elas têm dançado coreografia elas são as primeiras que chegam ficam bem na frente do palco até para curtir os DJs eu sou uma dessas que fico lá pedindo a Kika para tirar foto com os MCs e elas ficam lá na frente do baile elas querem ser vistas ali é um ambiente que elas estão para ser vistas lindas e maravilhosas com seus cabelos que voam e estão ali exercendo um espaço que é delas o funk é para elas o funk é sobre elas e quando elas cantam elas cantam para elas então é uma coisa que eu tenho conversado debatido bastante é que se não tiver mulher não tem baile funk se não tiver mulher não tem baile funk os meninos vão lá para ver elas entendeu então as mulheres elas têm um protagonismo fundamental no baile e pensar no baile da serra ele também está na parte da organização uma mulher preta maravilhosa periférica organiza o baile sem ela o baile não acontecia não adianta você querer fazer o baile da serra sem a Kika ele não vai acontecer mesmo que se for só quebrada usar o nome do baile se não tiver a Kika chancelando o baile não vai acontecer então essas mulheres elas são as protagonistas do baile e eu acho que a gente tem essa noção acho que desde o Furacão 2000 lá como a gente começou a ter acesso ao funk a gente sabe que elas têm esse protagonismo mas agora no campo isso está se confirmando muito assim sem mulher não tem baile funk sem a gente não tem baile sem a gente tá gente porque eu também sou uma mulher funkeira boa noite meu nome é Kárcia eu faço parte do observatório do funk e eu queria pontuar duas coisas em relação aos marcadores e o preconceito que existe você falou a respeito das casas de shows aqui em Belo Horizonte na segunda-feira por exemplo na casa na The Duck na Savassi acontece um baile e que geralmente são os DJs da Serra que tocam mas assim você não vê nenhuma repressão você pode sair lá fora que você vê todo mundo fumando cheirando usando todo tipo de droga na porta num espaço público só que ninguém é reprimido é recriminado é na segunda-feira por aquela questão e outra coisa que eu acho importante da gente pontuar assim nesse ambiente que além da mulher ser protagonista nesse ambiente do baile funk é um ambiente que a gente se sente seguro em relação aos homens porque é um ambiente que você vai que você sabe que você não vai ser assediada como se fosse numa boate o homem não vai pegar na sua bunda o homem não vai te beijar a força porque ali dentro daquele ambiente ele não pode fazer isso é um desrespeito que não acontece no baile funk então assim isso é o ar que me fez ir para o baile há 10 anos atrás continuar indo até hoje várias e várias vezes é uma das principais questões é essa você pode chegar entrar e sair se você não quiser beijar um cara se você não quiser que ele te encoste ele não vai te encostar ele não vai te obrigar dentro daquele ambiente coisa que no resto da sociedade não acontece você está dando um ônibus você corre esse risco você está na rua você corre esse risco em todos os lugares você corre esse risco no baile isso não ocorre eu acho que isso é muito importante da gente pontuar porque é um ambiente seguro em relação ao nosso corpo e é raro é só isso mas é verdade agora foi então essa questão do assédio dentro do baile ele é muito sério quando eu inicio o baile quando eu pego o microfone para falar a primeira coisa que eu peço a galera os meninos é o respeito com as meninas isso é uma coisa que eu odeio é estar num lugar e alguém passar a mão não sei porque tem muita gente ali te passar a mão ou puxar seu cabelo tá passando a mão no cabelo essas coisas é horrível então e uma coisa que acontece muito é o respeito nessa parte porque eu acho que assim como a maioria das pessoas são de fora ela não sabe direito onde que tá sabe que tá dentro de uma favela e que se ela fizer qualquer coisa errada ali ela pode sofrer por isso pelo menos ela não vai mas às vezes vai pensar dessa forma então eu peço muito falo gente ó rapaziada aqui sem essa de chegar e meter nas caras com as meninas homem que é homem de verdade chega com a mão pra trás batendo continência e joga aquele papo e aí é aí que nós vamos saber se você é homem mesmo ou não é e peço muito respeito mesmo sem essa de ficar pegando no cabelo das minas vocês não são cabeleireiros mas ficar pegando no cabelo das minas por quê e aí eles já ficam né já tomam aquele choque e falam ó e aí mas já aconteceu de chegar a gente as meninas vêm e falam ó um menino ali eu já pego o microfone e falo quem que foi ô fulano já aponto um dos meninos lá e falo assim vai lá e vê quem que é ô o cara some você não acha ele nunca mais entendeu então assim já aconteceu isso então parou foi no princípio que acontecia assim uma vez ou outra já aconteceu foi umas duas vezes uma menina muito bonita o cara queria ficar com ela na força lá no baile segurando o braço dela alguém tava muito bêbado aí eu fui e falei e gritei com o menino ó fulano vai lá olhar quem que é lá fazendo favor com ela e aí o cara sumiu aí a gente conhecia ele e ele tava muito chapado tudo eu falei com ele ó da próxima vez vai ser pau no gato ele manda os meninos tudo te pegar te dar nessa cor aqui que você não faz mas não mas assim a gente fala pra ter né querendo ou não pra ter um respeito e aí não precisou disso não a gente nunca precisou bater em ninguém por isso geralmente né porque as pessoas respeitam a questão que a Dani falou comentou aqui sobre as meninas gente é muito engraçado porque assim as meninas elas ficam muito eufóricas pro dia do baile pro domingo pra chegar a hora do baile e elas dançarem lá e elas ficarem na frente tanto que elas pedem até pra ajudar a organizar lá a frente pra ter um espaço pra elas pra elas ficarem lá e dançar e curtir e mostrar né os quadradinhos as coisas subindo o palco as coisas que elas gostam porque assim é o dia delas então assim é uma festa que eu falo pra vocês na realidade eu fico muito feliz em poder realizá-la assim dessa forma porque tem assim eu vou falar com vocês retorno financeiro não tem nenhum só dívida pra pagar do baile mas a alegria é muito grande sabe é muito grande você saber que você tá fazendo a alegria de outras pessoas né você tá tem gente ali que assim o dia do baile é o melhor dia pra ele não tem o que fazer no domingo e tá ali naquela festa representa muita coisa então isso aí pra mim é a maior alegria principalmente dentro da comunidade tem gente que sofre demais eu falo pra vocês que a minha porta é igual a porta da câmara toda hora tem um pedindo reclamando pedindo ajuda às vezes de coisas assim teve uns dias pra trás que o meio tava de greve e assim a minha porta eu fiquei gente eu fiquei boba de tanta mãe que tava indo na minha porta eu não sei porque que eles viam essa possibilidade de eu estar ajudando eles eu não sei porque eles acham que eu ganho muito dinheiro no bairro só pode mas não é isso e assim então toda hora vinha um pedindo ajuda não tem leite tem gente que coloca os meninos na escola os meninos vão pra escola o dia todo pra comer tem muito essa dificuldade dentro das comunidades e você acha assim ah fulano é favelado mas anda arrumadinho você não sabe o que ele passa dentro da casa dele sabe então as pessoas me procuram muito pra isso jovem às vezes as meninas que tem menino que tem filho com os meninos do tráfico a panha sofre muita repressão e tudo me procura pra pedir ajuda então assim querendo ou não eu fico ali dentro movimentando todas as partes e tipo ouvindo vendo o que que tá acontecendo igual eu falei com vocês nos bastidores ali a gente sabe muita coisa e assim a favela sofre muito até hoje tem muita gente que consegue se virar mas tem muita gente que sofre muito quando se faz uma festa lá dentro é alegria pra muita gente sabe então assim nessa parte eu me sinto muito feliz de estar podendo realizar isso mesmo com toda dificuldade né passando por cima de um como se desmatando um leão por dia mas a gente consegue chegar lá e consegue também ajudar muita gente às vezes não eu mesmo ajudar mas consigo encaminhar orientar né procurar sempre tô ligando eu cara você ajuda nisso Maíra que é a outra advogada nossa vocês podem ajudar a gente tá fluando nisso naquilo então é dessa forma que a gente vai viver eu de novo eu queria fazer um comentário sobre o que a Dani falou a questão do feminismo né eu acho que quando a gente pega a questão da palavra mesmo né ela é uma palavra que causa muito estranhamento na sociedade eu falo que eu trabalho num coletivo de mulheres rurais e aí a gente pra inserir numa das dinâmicas do grupo pra inserir a questão do feminismo a gente fez a dinâmica da teia perguntando se alguma delas tinha sentido que foram tratadas diferente por ser mulher aí nisso saiu várias coisas né então tipo é uma palavra que ela é carregada de preconceitos também né de como que ela é apropriada e às vezes no que eu vejo a Dani falar eu vejo mais uma questão do empoderamento né que a música traz né a questão da dança né que o funk traz essa cultura e o comentário também em cima do que ele falou da questão da mídia da questão dessa imagem de crime de crime né que tem junto ao funk eu pensei tipo assim as novelas são uns canais muito fortes na nossa sociedade né eu lembrei daquela novela que passou recentemente que tinha lá o cara que ele era traficante então na novela os bailes aconteciam quando mostrava o baile porque tava o traficante na favela cheio da metralhadora e são essas as imagens né que se chega pra sociedade no todo né que a massa assiste né isso é uma coisa muito interessante e eu queria que você falasse um pouquinho também como que é pra você ser mulher protagonista dessa organização toda desafios assim como que é pra você tá esse centro né que você falou aí que você acha pior que a tua porta tua casa é uma câmera qual que é assim pra você ser uma mulher negra tá nesse protagonismo todo aí desafios perspectivas queria ouvir mais um pouquinho da sua história nesse sentido então é um desafio grande né é igual eu te falei a gente primeiro que eu tenho que viver nesse no meio disso tudo assim são os dois poderes que eu acho que assim são mais difíceis de conviver e como se mata quebrando os tabus mesmo é eu penso que eu é uma coisa que eu gosto de fazer me sinto bem fazendo e tudo mas tem as partes boas as partes ruins porque por exemplo o dia que eu quero ajudar ou tá fazendo alguma coisa pra alguém não consigo eu me sinto muito triste parece sabe quando você parece que você tá perdendo suas forças mas é uma coisa que eu assim gosto demais a perspectiva que eu tenho é de melhoria de correr atrás mesmo de todo dia tá buscando formas pra tá conseguindo melhorar e assim não sei gente se eu vou conseguir mas provar pra galera que não é o que eles pensam essa discriminação assim não sei se ela vai acabar um dia penso que talvez não na cabeça de um sim de outros não porque tem muitas pessoas que a gente encontra e quando você vai conversar e falar do jeito que é organizado a pessoa fala nossa eu não sabia que era assim vou até contar pra vocês uma coisa aqui que há poucos dias né Cássia a gente foi pro Rio os meninos foram apresentar um trabalho na UF lá do Rio de Direito na Faculdade de Direito e aí a gente aproveitou pra passear lá no Rio e conhecer os bailes fãs de lá então aí quando a gente a gente foi nos bailes lá eu tava falando com o pessoal tem muito a ver o que eles o porquê que a gente é discriminado o baile do Rio é totalmente diferente do que o baile da Serra por exemplo então assim o nosso baile é tipo uma festinha uma resenha sabe eu fiquei assim horrorizada você chega primeiro que você entra na comunidade você já entra você não é igual você chega na Serra você chega a princípio já tem barricada opa é qualquer um que passa aqui nesse lugar quando você chega lá na frente as ruas são assim e assim uma encruzilhada no meio vai a rua reta encruzilhada aqui tem um paredão aqui tem outro aqui tem outro aqui tem outro você fica dentro da caixa de som é o paredão é a parede de som a parede assim só que ela é toda de som então aí tem um paredão os paredões fecham as ruas as quatro as duas encruzilhadas são quatro ruas quatro entradas ali você fica no meio da caixa de som antes de você entrar você já passa numa banca enorme de drogas são vários pacotes de drogas uma banca desse tamanho aqui tem um pacote de crack outro de pó outro de balinha outro de maconha então são todas as drogas tem um outro como é que chama aqui lança que aí quando você já chega lá dentro do bar você acha que é um jogo de luz mas não é não todo mundo tem seu lança na mão e ele fica brilhando muito invocado então tipo assim você já passa já compra seu produto e já entra entendeu é um shopping mas assim é muito e todas as entradas as quatro entradas tem essas bancas porque são os lados que as pessoas entram pra chegar ali dentro daquele bairro e aí assim a coisa mais que eu fiquei de cara é o tanto de gente armada então assim é uma população armada você pensa que você está num lugar você não consegue olhar no rosto das pessoas você já olha pra cintura assim porque você olha o tiozinho assim o cara velho gordão fortão assim ele está com um trabuco desse tamanho na cintura você acha pô no baile da serra não tem gente velha assim mas de idade sabe muito pouco gente e lá você vê aquele coroão um homem fortão cheio de correntona de ouro no pescoço quando você olha é um traficante é um você não é traficante é porque você não é é alguma coisa lá que ele está lá com o revólver na cintura e assim então assim e passa aqueles bondes né cara toda hora passa um bonde tem tipo uns 10 uns tem 7 a 10 homens cada um e assim é muito bem organizado primeiro é um cara com a mochila com fuzil depois vem o chefe dele que ele só tem uma carteira aqui com uma arma do lado aí depois vem o outro atrás que tem duas armas então todo bonde que passa perto de você ele está desse jeito e eu fiquei reparando aquilo e falando assim gente coitada do nosso bairro chegando aos pés entendeu então assim essa discriminação ela é por causa disso porque no Rio de Janeiro é diferente quando eles cantam as músicas deles da facção todo mundo joga o revólver para o alto aí você assusta vai começar o tiroteio e aí eu tomei aquele susto assim a outra não estava lá dançando estava nem ligando eu reparando aquilo tudo eu bebo muito pouco assim um pouquinho mesmo não só de beber e aí eu fui mais para observar mesmo e ver como que acontece né e tudo assim é uma estrutura caríssima a estrutura deles de um baile lá deve custar aqui para nós num domingo 50 mil reais a estrutura do baile que é telão de LED é tudo muito chique os palcos tudo de Q25 tudo muito bonito mesmo e aí a gente eu fiquei olhando aqui tudo assim quando eu vi que eles julgaram a arma para cima e tal eu fui arretando para ficar perto daquele moço ali quando eu encosto no moço o moço com um trabucão assim falei Jesus e indo assim para ele fiquei lá mas eles não deram tiro não é só uma tipo um ensaio que eles tem lá uma coisa que eles já fazem já fazem desse tipo e aí assim eu fiquei horrorizada e depois a gente foi no outro baile também no outro dia que é a mesma coisa é todo mundo armado e tal droga e assim o pessoal curte numa boa eles não não falam nada com a gente não perguntam não oprimem assim oprimem né você olhar uma pessoa armada você já fica oprimida você não está acostumada eu moro na favela mas eu não vejo dessa forma lá os meninos eles ficam armados é quando tem guerra e tal mas cada um assim você não vê da forma que é no Rio de Janeiro você anda na rua nas favelas lá desse tipo então assim é uma coisa que a gente fica foi até um bom foi muito bom a gente ir que é um aprendizado você vê né como que é a diferença e serve pra gente colocar também né pras pessoas pensando gente o nosso baile não é o baile do Rio é totalmente diferente não discriminando o baile deles é a forma que eles têm de fazer lá e lá também tipo o baile começa uma hora da manhã né e vai no outro dia até meio dia e assim as casas do lado assim a gente fala se a gente fizesse lá na favela a polícia chega mata nós tudo mata todo mundo então assim parece eu não sei e o som é muito mais alto você vê que a casa treme mesmo com o som porque é muito som é muito alto é uma coisa que você tá vendo lá você tem que ficar lá o tempo todo é quase tipo uma rave mesmo porém com agora os 150 ppm que é o estilo que o funk tá tocando então assim é totalmente diferente do que a gente faz aqui só dá uma eu fico costurando as falas né mas eu acho assim que esses lugares de fala eles têm que ser invertidos de uma certa maneira sabe porque é muito fácil que tudo vira um arquétipo uma coisa todo o baile funk é assim é organizado por traficante então quando você parece que fala assim não eu que organizo você inverte a ordem das coisas quando alguém fala assim não o nosso feminismo é diferente a gente enxerga esse movimento de feminismo com as mulheres agrárias de uma outra maneira então eu acho que é isso a gente tem que pelo menos por um breve instante romper esse lugar de fala do discurso hegemônico da mídia é só é isso assim quando eu vi o vídeo lá eu vi a reportagem dos Estados Unidos eu fiquei muito horrorizado com os comentários mas aí depois eu vi o vídeo e vi que tinha uma fala de um adolescente lá falando da importância do baile porque muitas crianças se espelhavam dele porque ele era dançarino e hoje assim Belo Horizonte que tá tocando muito o MC RIC que tá ficando muito famoso e tal apesar de ele não ser da séria do papagaio como é que funciona assim quando um artista é da comunidade ou não da séria mas é das comunidades vizinhas das comunidades aqui de Belo Horizonte estoura fica famoso como é que é sentido isso lá no baile assim pelo pessoal que frequenta pela história para as crianças é igual o Jonathan falou ali eles são o espelho dos meninos mais novos e da comunidade também que é muito bacana quando você vê dentro da comunidade ó eu há muito tempo né como o México conhece há muito tempo eu criei um grupo de eram adolescentes assim 12 10, 11, 12 anos que os meninos tinham eram 8 meninos e eu peguei esses meninos e comecei a ensaiar eles para eles dançarem nos bailes tinha um grupo que chamava Havaianos eles eram muito famosos e os Havaianos arrasavam eles subiam no palco tinha o DVD e os meninos as músicas eles tocavam nos bailes antes lá dentro e tal e aí esses meninos ficavam doidos com o Havaianos eu falei ah não vocês vão ser os Havaianos daqui da Serra e aí a gente fez esse grupo eles espelhando né neles a gente fez esse grupo os meninos começaram a dançar e tudo todo evento que tinha eu levava eles para eles dançarem começa daí de criança então eles se espelharam nos Havaianos e foram depois cada um foi crescendo arrumou filho e tal e pararam de dançar e também as festas diminuíram não tinha tanta oportunidade também que tinha antes não é igual tem agora mas aí depois esses vieram outros tanto que esse menino que você fala que estava na reportagem é o Jonathan o fascista dente é lá da Serra é um menino que começou novo também a dançar e hoje eles tem esses grupos de dança lá não só ele tem vários grupos lá e as crianças os meninos ficam doidos por isso que eu falo com você que eles sobem lá no palco e começam a dançar também se espelhando neles a gente tem lá também um DJ que ele chama PH da Serra que é um DJ que é mais famoso o PH é o Pedro é um desses meninos que participava do nosso grupo de dança só que ele não quis dançar ele quis tocar e aí ele começou a tocar e assim hoje ele é o maior sucesso ele que sustenta a casa a família com o dinheiro do funk né e tem também lá um outro MC MC Pablo um menino muito bom pra cantar um MC muito bom ele começou na carreira do funk só que assim a família dele é evangélica hoje ele parou de fazer funk de cantar os funk ele canta o funk gospel hoje mas assim do jeito que ele gosta e tal e ele tá vivendo disso do funk mas porém gospel então a gente tem também né lá essa divergência que é a igreja cristã e querendo ou não eles também tem essa cultura lá dentro de ter os grupos de dança e tal e eu acho até muito engraçado dentro da igreja você vê tocar funk né e eles dançaram eles fazem as festas deles lá tem a igreja que é lá do lado de casa eles apagam as luzes colocam o jogo de luz e cantam lá também tem o papo que é o MC tem os DJs e eles fazem a festa deles lá também é muito bacana fora isso também gente tem eu tenho não sei se vocês conhecem tem uma amiga que ela até estuda aqui ela chama Luisa Monato ela é estudante de geografia eu e a Luisa a gente tem um projeto lá na Serra que eles chamam Circuito Serra transitando na quebrada esse projeto a gente é uma continuidade do curso de promotoras e aí o que é que a gente fez a gente nós mapeamos lá dentro a gente ficava conversando vamos fazer alguma coisa para os jovens para estar colocando essa galera para conhecer mais o trabalho de cada um o que é que cada um faz então através desse circuito a gente começou a mapear lá dentro da Serra os grupos meninos que faziam alguma coisa na arte na cultura de qualquer forma que fizesse um movimento a gente conseguia então por isso a gente já faz menos faz menos faz o evento menos poucas vezes agora só quando dá mesmo e também tem uma coisa que prejudicou a gente querendo ou não por ser organizado local para fazer porque a gente fazia em qualquer rua que tivesse mais larga lá e aí depende o artista que tiver lá da 8 a 10 mil pessoas então enche demais atrapalha o trânsito você sabe que a comunidade é tudo os becos são apertados as ruas são o pessoal deixa o carro na rua então com isso a gente teve que estar tendo esses impedimentos e o impedimento maior é a grana na realidade porque local para fazer a gente foi se ajeitando se ajeitando até achar um ou outro mas os órgãos públicos eles não veem o benefício que o baile traz para a comunidade muitas pessoas não sei talvez até vocês não sei quem aqui já participou já frequentou o baile geralmente quando a pessoa não vai não vai nunca frequentou ela tem uma visão de que um baile funk ele é organizado pelo tráfico e que lá é para vender pronto não vou mentir na Serra já teve muito baile assim só que quando eu tive a visão de que o baile eu entendo ele como uma cultura porque os jovens ali gostam desse estilo de música eu coloquei a cara botei a cara na frente e falei vou organizar do meu jeito só que para isso também eu tive que ter um diálogo lá dentro da comunidade a gente tem oito vidas são mais de 120 mil habitantes dentro da Serra uma cidade então eu fui comecei a ter um diálogo dentro da comunidade porque como vocês sabem é a comunidade qualquer comunidade né tem o tráfico lá dentro então eu tive que ter esse diálogo diretamente com os caras que comandam cada vila então até colocar para eles para eles entenderem que a gente precisa ter aquela festa mas para a gente ter ela a gente precisa se organizar foi meio difícil mas a gente conseguiu tirar o tráfico do meio não não estou falando com vocês que a gente eles pararam de vender a droga deles não eles continuam vendendo mas lá na biqueira eles ficam lá e não no meio de onde o parque ocorre que antigamente ficava todo mundo rodando sacolinha ostentando arma então através desse diálogo a gente conseguiu fazer com que eles aceitasse por quê? porque querendo dar uma festa para eles também é bom porque eles são pessoas que eles não saem de dentro então chega ali aqui tanto de gente diferente aqui tanto de gente bonita vai muita gente bonita no bairro muita gente que você nunca viu então isso aí para eles é interessante também então eles passaram a respeitar a dinâmica que a gente pediu e faz lá e tem dado muito certo com essa acontecendo esses bairros no final de semana a gente começou ele na rua binária que era a rua que fazia antigamente só que a proporção de pessoas era muito grande foi enchendo demais a gente já pensou em fazer ele itinerante justamente para rodar todas as vidas porque a gente lá também tem problema de território de repente quem é de uma vila não vai na outra e todos os domingos acontecia na rua binária e o pessoal ficava não, mas por que não faz aqui então a gente teve essa ideia vamos fazer ele itinerante e aí a gente começou a rodar as vilas e aí ao rodar as vilas a gente teve um potencial grande que eu fiquei muito feliz com isso porque diminuíram-se as guerras na realidade acabou as guerras no tempo que a gente rodou esse bairro dentro da comunidade não teve sequer um tiroteio uma gangue enfrentando a outra igual tinha antigamente a gente nunca ficou dentro da serra um ano sem ter guerra e quando a gente começou com essa ideia de rodar o baile e justamente para isso também para conversar chegar lá nós vamos fazer o baile aqui só que vocês não podem zoar lá em cima não se você zoar lá não dá para a gente descer aqui então aí a conversa era essa conversando diretamente com o cara que comanda os meninos dele lá e aí isso foi muito bem acertado hoje eu estou assim meio que com medo porque os baile acabaram não estão mais naquele rodando do jeito que estava e com isso já começa o zum 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 ah não tem nada para fazer dentro do humor vão zoar então isso assim é uma coisa que o poder público não olha isso para a gente tem esse lado positivo mas para eles não tem tomara que não volte que não é o que a gente quer mas é assustador você parar de estar fazendo essas festas porque os meninos lá de dentro eles não tem dinheiro para sair e curtir em outros lugares quando sai lá de dentro para curtir se vai para o centro ou que seja para um bairro ou para uma boate é muito caro o custo é muito caro então as festas geralmente eu levo isso muito para as mesas de diálogo com esses órgãos é o seguinte que é muito viável a gente fazer essas festas lá dentro primeiro que os meninos estão lá e ficam ali e curte faz o que gosta namora brinca dança se diverte ali bebe fica bebo vai para casa é muito melhor do que ele sair dali para outro lugar e ser esculachado porque infelizmente o morador de comunidade ele passa por isso às vezes por causa da vestimenta às vezes por causa da cor da pele ele desce para o asfalto e ele querendo ou não ele esculachado mesmo que ele saia só para curtir infelizmente a gente tem esse problema então é isso é dessa forma que a gente vai levando e fazendo o que a gente gosta boa noite a todas e todos meu nome é Daniela Mendes mais conhecida como Dani se me chamar de Daniela não vou saber quem é Dani eu sou mestranda em administração aqui na FACE na linha de estudos organizacionais aqui do NELS que produz os construções e eu vou falar um pouco de como eu cheguei ao funk a Kika quando eu passei no processo seletivo do mestrado conversando com o Luiz Alex que é meu orientador ele me trouxe uma possibilidade de conhecer o baile funk da Serra e observar mesmo as dinâmicas e ver se eu me interessava por trabalhar e aí eu comecei agora no começo do ano a fazer uma fase exploratória da minha pesquisa e mesmo conhecer o baile conhecer a Serra em si que eu não tinha acesso a minha quebrada é o bairro São Gabriel aqui na região nordeste então eu não conhecia a Serra mas já tinha ouvido falar do baile da Binari principalmente e aí eu tive essa oportunidade através da Maíra de subir no morro e conhecer o baile e aí eu fui em um baile dois, três eu já perdi as contas de contas do baile eu já fui e aí observando as dinâmicas do baile eu já tinha uma ideia de trabalhar com a dinâmica das mulheres de gênero já era algo que eu já tinha predisposto a trabalhar independente da temática e eu levei isso para o baile então eu comecei a observar as mulheres que estavam ali e não tem como não olhar para essa mulher né gente é aqui que organiza o baile é um baile organizado por mulheres pretas não tem como desvencilhar isso e observar para essas mulheres como elas se organizam ali no âmbito do baile para organizar o baile para se apresentar no baile e também para curtir o baile eu vi várias oportunidades ali de realmente de estudar essa dinâmica então eu compreendo o funk como cultura e isso para mim é um fato muito importante e a criminalização do funk passa por essa higienização mesmo desse espaço higienização das músicas né Kika quando elas chegam no asfalto igual eu dei a entrevista lá para o João elas já chegam higienizadas então o funk que é consumido nessas casas de soro da zona sul não é o mesmo funk que está tocando lá na favela existem outros aspectos também e pensar também como é que essas pessoas as outras quebradas elas vão para a serra então geralmente em algumas músicas eles suscitam esse debate de o baile do serrão é muito bom quem já foi as mulheres da serra elas são bonitas são interessantes e aí eu me apaixonei pelo funk eu tinha parado de escutar funk já tinha um tempo eu estava imersa no mercado de trabalho agora eu estou com essa oportunidade de estar trabalhando o baile da serra e também estar trabalhando agora com o observatório do funk e com a Kika também auxiliando o que eu posto lá no baile é isso gente o importante aqui é a Kika tá desculpe eu também passa pra cá pra começar eu vou começar com umas questões aqui eu vou direcionar pra Kika principalmente tá Dani nossa convidada aqui você entende que não é desprestígio não é só atenção com a Kika porque ela que manda em tudo lá então a gente fala com ela então eu queria que você falasse duas coisas que eu achei muito interessantes sobre porque pra nós é muito importante a sua presença aqui e na verdade nós temos no âmbito das construções trazido pautas que não são esperadas no âmbito de uma faculdade de ciências econômicas muito menos da UFMG que é um lugar constituído de uma maneira muito elitista muito higienizada ou seja sem o povo aqui o que a gente tem de composição por exemplo demográfica na universidade está longe de refletir o mundo em que nós vivemos então esse tema ele pra mim é muito importante em dois aspectos o primeiro é relacionado a questão da criminalização que eu queria que você comentasse sobre isso porque o que o funk passa hoje há algum tempo já foi o samba há algum tempo já foi toda manifestação cultural que de alguma maneira emerge do povo negro do povo da periferia ela é no primeiro momento transformada em algo a ser combatido em algo imoral em algo indecente etc. e depois parece acontecer algum processo que eu não sei que medida acontece e que isso passa a ser aceito tolerado etc. eu queria que você comentasse isso esse movimento como é que você vê isso do ponto de vista de alguém que está do lado de dentro e que claro sofre isso digamos assim enquanto produtora do baile e a segunda questão eu queria que você mencionasse sobre o próprio baile enquanto possibilidade de lazer para essas pessoas porque o poder público não chega nesse lugar por exemplo para ofertar para ter a sua oferta cultural pela qual Belo Horizonte é famosa de cultura e não sei o que isso não chega em que medida que esse baile ele corresponde talvez a única uma das poucas alternativas que as pessoas tem de se divertir e qual que é a importância dele para essas pessoas eu queria começar por aí ok? então essa discriminação que o funk sofre não é só o funk igual você falou a gente já vem de muitos gêneros dos outros gêneros a minha família todo mundo gosta muito de música de festa e aí a minha mãe ela foi rainha de carnaval por 10 10 anos consecutivos na cidade de Ardinha aqui em Belo Horizonte então era a época que o samba fluia muito mas eles desciam para fazer o samba para fazer as rodas de samba ela conta que eles apanhavam muito então foi depois disso que é resistência querendo ou não é resistência depois dessa resistência toda que aí veio que aí pode ter o carnaval e aí na força o pena e pode as pessoas estar desfilando fazer igual não sei por onde que começou mas até chegar aqui foi isso também que tinha muito isso depois teve uma época também que a minha mãe contava que era a época do black que todo mundo era black e gostava de dançar e eles desciam para a praça da estação uma vez ela conta que desceu para a praça da estação quando chegou na praça da estação a polícia chegou com cavalaria e tudo e passando por cima de todo mundo e querendo acabar com aquilo porque não era era música de favela e aí o funk vem também por esse mesmo processo a discriminação primeiro você sofre porque é uma música de periferia as pessoas que mais gostam são as pessoas da periferia antigamente era hoje não hoje qualquer festa de playboy que você vai toca funk só que a discriminação maior que eu vejo hoje no funk é mais pelas letras tem os proibidão que são as letras que o pessoal mais discrimina eu tenho amigas que são amigas minhas desde criança e falam assim eu não vou no bairro não porque as músicas lá elas ferem muito a minha moral elas deixam a gente muito sem graça elas não sei o que cada um tem uma forma de achar o que é que as letras das músicas quando diz pra ele mas eu estava até conversando com ele outro dia falando o seguinte de repente essa letra pra você ela está te agredindo mas pra uma menina que está lá no baile não ali pra ela é o empoderamento querendo ou não é porque eu durante quando eu comecei a fazer os baile eu não deixava tocar música com palavrão de jeito nenhum aí chegava um DJ e ela falava ó se tocar um palavrão eu vou desligar aí ficava aquelas músicas né normal e aí o pessoal quando chegava no outro dia a gente tem uma página na página o pessoal metia o pau nossa só música paia só música ruim e eu ficava ainda mais se fosse DJ mulher eu falava não toca palavrão tá e aí assim quando foi um dia um baile que teve numa comunidade lá que chama palco meu o jornalista que trabalha com o nosso Leandro queria tirar uma foto do alto e aí eu estava o tempo todo no palco lá não deixei tocar um proibidão nem uma música de palavrão aqui não e ficava naquele jeito se colocasse eu aí beleza quando eu subi com ele pra tirar a foto aí a gente foi lá em cima numa casa a casa mais alta que tinha pra pegar uma foto bem bonita quando eu cheguei lá em cima a DJ chama o DJ Rainaice ela soltou uma música lá com palavrão e aí a galera fez assim uau e começou a gritar todo mundo levantou a mão e eu pensei que era briga cheguei assim olhei aí que eu fui me tocar que era por causa da música e aí o pessoal começou todo mundo a dançar e ela continuou tocando as músicas e eu nossa senhora eu vou descer lá vou xingar ela vou tirar essa menina de lá depois o Leandro falou ah você viu o pessoal gostou se você for tirar eles vão motivar ela sei lá aí eu falei sim então deixa aí deixei e depois disso eu parei de proibir por quê? querendo ou não é o que a galera que está ali curte se eu for proibir isso eu não vou ter aquele público eu não vou estar fazendo o que o pessoal o que a galera que está ali gosta então assim é claro que algumas se for muita apologia essas coisas eu não deixo já converso com o DJ mesmo apologia ao tráfico ao crime eu não deixo de jeito nenhum mesmo de jeito nenhum mesmo tem uns DJs assim que são novos eles chegam e aí eles começam a falar ah nome de fulano aí eu tô nele um puxão de orelha se bem que agora isso era antes agora não agora eu já pego antes e falo pra não passar por isso a pessoa chegar e falar uma coisa que não deve no microfone e atento eles a isso justamente por causa dessa discriminação mas enfim do jeito ou de outro mesmo a gente fazendo isso a gente é muito discriminado outro dia tinha um grupo de um grupo de whatsapp a moça citou o meu nome lá e eu nem eu não consigo acompanhar grupos eles me colocam mais de 40 50 grupos sei lá e eu não consigo acompanhar mas aí alguém me mandou lá e falou assim olha lá no grupo o que que estão falando você tal aí eu fui lá olhar aí tinha uma moça que ela nunca nunca foi no baile e ela tava falando mal falando que o baile da serra ele era organizado pelo tráfico e que eu era uma laranja que eu tava ali que eu pegava o dinheiro do tráfico e pagava a polícia aí eu fui assim não comentei no grupo aí eu peguei o número dela chamei conversei comecei a explicar pra ela falei você já foi no baile você viu como que é o processo porque o que você tá colocando ali é muito sério eu sou primeiro que eu sou uma mãe de família eu tenho quatro filhos eu jamais iria me colocar numa situação dessa porque primeiro eu penso muito nos meus filhos pra você ter noção pro baile chegar onde chegou aconteceu o que aconteceu a gente tem que passar por um processo muito grande e querendo ou não você acha que a polícia ela vai fazer dessa forma mesmo que você pensa vai pegar o meu dinheiro não sei se você já olhou você pode visitar as nossas páginas a gente tem foto de reuniões junto com o primeiro comando com o vereador com o secretário de cultura com todos os órgãos aqui você acha que a gente que eu iria fazer uma coisa dessa ela simplesmente riu da minha cara começou a me xingar e na cabeça dela era daquele jeito que ela pensava aí ela falou eu já namorei eu já fui casada com um policial e eu sei muito bem como que isso funciona agora eu entendi então por que você está pensando assim você está pensando assim porque você era casado com um cara que era policial mas não era ele não cumpria o que é o dever dele é um safado sem vergonha porque pra ele pra você pensar dessa forma é o que ele fazia ele que subordinava as pessoas e recebia dinheiro das pessoas pra você estar pensando dessa forma então acho que a nossa conversa nem precisa continuar não já entendi o que você quer e tchau obrigado pronto mas aí você fica muito marcha de você fazer esse corre todo e passar por tudo isso porque querendo ou não eu estou no meio de dois poderes perigosos um é o tráfico ou até a polícia se um deles pensarem que eu estou dando força um pro outro eu estou perdida entendeu então eu não posso brincar nesse meio eu estou ali eu tenho que fazer uma coisa séria então o que que acontece quando você vê uma pessoa chega e fala uma coisa dessa você fica invocado você fica poxa tá tipo assim você fez uma torre a pessoa foi lá e jogou no chão mas enfim se a gente for olhar dessa forma também você não vai ficar brigando com os outros porque são muitas pessoas que pensam assim a gente saiu em uma matéria do estado de Minas há poucos dias aí e depois eu não tinha visto uma amiga minha falou você viu os comentários que bizarro quando eu fui olhar os comentários eu falei eu nem vou acabar de ver porque é uma discriminação total as pessoas não acreditam elas acham que o baile funk ele é pra vender droga e pra usar pra arma e pra ostentar o tráfico né então assim é o que passa pela cabeça delas e a outra questão que você me pediu pra falar é sobre na realidade o baile dentro da comunidade ele é pra quem mora ali e não tem grana é a única opção e além de de lazer é a forma também de ganhar dinheiro né porque tem gente ali que vai ali compra um pacote de uma bala de um pirulito e começa a vender ali e faz uma grana então ali o lazer também porque o que acontece tem gente ali que nunca saiu da serra nunca tem família ali velha tem gente que nunca foi no cinema nunca foi no museu nem no parque municipal então quando você faz nem que seja igual eu não falo agora é mais o baile mas eu fazia muita faço né todo ano festa junina samba 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 de roda pagode essas coisas então eu sempre estou fazendo esse tipo de evento lá dentro e as pessoas que estão ali tem gente que nunca saiu dali nem pra ir no centro tem gente que não sabe andar no centro porque lá dentro também tem de tudo você precisa o que você precisar comprar você compra ali tem um comércio muito grande e tal então o lazer das pessoas estão ali no final de semana porque ela não precisa nem de comprar uma roupa pra ela ir no baile do jeito que ela está ela coloca um chinelinho tomou um boizinho passou o premio do cabelo vou pro baile entendeu e assim vive então assim é um lazer é uma cultura das pessoas que estão ali dentro e que pra elas é a melhor coisa que tem tanto que agora que a gente parou de fazer esse baile todo final de semana é uma chatice toda hora um me perguntando vai ter baile não tem baile domingo toda semana toda semana mesmo a gente tendo uma página isso não é só o pessoal dar a cega não até o pessoal de fora porque eu vou falar com vocês 80% do público que vai hoje no baile são pessoas de fora de outras comunidades então mesmo as pessoas vendo ali que a gente não postou um flyer que geralmente a gente divulga com um flyer não tem o flyer ainda te manda mensagem te perguntando aí você não responde na página eles conseguem pegar seu número de telefone e te perguntar tem baile domingo tem baile domingo querendo ou não e os que moram lá também até mesmo as pessoas que para vender as coisas nem quer saber se tem um bairro para ir lá e comprar então é um lazer que vale muito a pena eu acho que vale muito a pena não é porque eu acho é porque eu vejo mesmo que vale muito a pena porque é uma coisa que assim o dia que não tem é triste o domingo lá fica triste o dia que o pessoal já acostumou né e querendo ou não tem pessoas que ficam ali ficam ali da janela da casa deles esperando que às vezes vai passar na porta aquela turma de gente e aí na hora que está passando eles filmam olha vocês veem gente olha o tanto de gente que está aqui na serra hoje olha você vê o baile olha o baile tal fluxo não sei o que são vários comentários são muita coisa muita coisa positiva aqui agora tem muita gente que não gosta também tem os evangélicos esses mete o pau mete o pau mesmo fala nossa lá 12 anos indo para o baile funk olha lá menina de 10 anos indo para o baile funk a gente tem explicado não é da minha responsabilidade uma criança de 12 anos indo para o baile mas é o que a mãe deixou ou deu asas para estar lá e eles estão lá é claro que o que eu posso por exemplo se eu ver um menino lá e eu vejo que é menor já vi com bebida na hora eu tomo na hora é claro que eu não vou conseguir controlar isso o tempo todo porque é muita gente mas se eu ver eu tomo falo com segurança se vê alguém com bebida com alguma coisa menino com bebida hoje assim os últimos bailes que a gente fez se comover que existe que você coloca grade e coloca uma roleta para fazer contagem de pessoas então a gente está com isso a gente está até proibindo alguns meninos menores de entrar lá sem acompanhante para não ter mesmo esse tipo de problema porque o que a gente acha essa forma que eles pensaram para a gente cercar o espaço para mim é mais uma estratégia desse para vir em cima da gente tentar parar falar assim vocês estão fazendo uma festa fechada ali e ali tem criança bebendo então eu já estou bem mais esperto do que eles nessa parte já estou me remediando quanto a isso também mas é uma diversão você tem que ver que felicidade não sei de repente vocês podem entrar na página e ver alguns vídeos menininho pequeno em cima dos palcos dançando é uma diversão que eles gostam então eu tenho ido acho que depois que eu comecei o campo todos os bailes e eu também quando as pessoas perguntam alguma coisa sobre se o baile vai acontecer ou não até auxiliando a Kika lá na questão das redes sociais é uma pergunta que deixa até a gente mesmo triste porque quando a gente está junto com a Kika no domingo o pessoal está aqui a gente fica nossa mas não tem baile hoje e aí a gente fica caçando estratégias reunindo conversando mesmo para que esse baile aconteça como a Kika falou não está acontecendo então o pessoal fica naquela sede de quando vai acontecer quais são as atrações quem vai e dependendo da atração o baile lota tem noção acho que todo mundo deveria ir ao baile da serra porque é um lazer imperdível para mim além de pesquisa é o meu lazer de domingo então vocês estão todos convidados também a estar com a gente no domingo boa noite meu nome é João Paulo e quando eu vejo a Kika falando sobre a Santa Maria todo mundo ouviu? quando eu vejo a Kika falando sobre o lazer eu fico pensando na minha trajetória de vida porque o lazer para quem é pobre é muito negado eu moro dois anos aqui no Belo Horizonte mas eu moro minha vida em toda eu tenho em Santa Luzia e assim para quem mora lá nos bairros mais afastados para você ter uma opção de lazer você tem que gastar porque a passagem para Santa Luzia é R$5,80 então você gasta R$12 para você sair de lá então eu vejo que a repressão pelo menos que eu vejo de lá já começa assim já na porta de casa porque por exemplo o pessoal que é mais jovem que é pobre que quer sair de lá para curtir um baile que eles vão muito ali no Ribeiro de Abreu é assim além de ter que pagar a passagem a maioria não tem condições então a galera pula a boleta e tal só que agora instalaram as boletas duplas que você não consegue nem pular então assim você já é cerceado de você ter o lazer na porta da sua casa mas ouvindo sua fala eu fiquei pensando assim que é triste ouvir porque é uma fonte de lazer e que assim como você falou que não está se sustentando na verdade eu tenho duas perguntas a primeira se vocês têm um horizonte assim de como talvez não sei de ter mais bailes e tal e a segunda como é que você vê porque Belo Horizonte tem vários bailes tem ali no Ribeiro tem no Estã e como é que é a repressão nos outros bailes você acha que a polícia vai muito mais com força no bairro da Serra porque é o bairro mais conhecido tal para levar mais gente como é que você enxerga isso então essa questão que você falou aí da rolita que eles colocaram lá na Serra tem esse problema estava tendo esse problema que era o seguinte a Comovec quando eles começaram a pegar no nosso pé justamente por denúncia da polícia também que chegava falando tanto que o pessoal que vinha de fora pulava as roletas e não pagava passagem e tal e tudo aí do outro lado já tem lá a gente tem aqueles carros que leva lá tem um pessoal que faz o transporte clandestino pega lá no centro na Fosso Pena e leva para a Serra esses caras eles ficam loucos atrás da gente perguntando que dia que vai ter bailes porque é uma forma também deles ganhar dinheiro eles carregam gente demais e é o dia que eles mais ganham dinheiro é o dia que tem um bailes então aí fica aquela coisa sabe a polícia fala porque eles pulam ônibus eu falei gente é a forma que o pessoal tem que divertir às vezes eles estão lá na quebrada deles não tem dinheiro mas aí tem um baile lá na Serra o que eles fazem vão lá para a Serra vão de pulão a gente vai curtir chega lá sem um real mas o outro está bebendo uma garrafa de catuaba coloca no copo dele e vai embora chapado sem um centavo entendeu então assim querendo ou não não é só para quem está na Serra até para quem está em outros lugares e aí o que eles sentem lá é segurança por quê? porque ali a polícia não vai chegar esculachando porque tem o alvará agora a questão dos outros bailes eu fico muito triste porque eu acho que cada quebrada podia fazer o seu baile tranquilamente só que o poder público principalmente a gente fala poder público mas é a PM porque é a PM elas fodem com a gente de toda forma quer ferrar de todo jeito porque o pessoal coloca lá faz de tudo para fazer o baile deles aí eles chegam lá taca bomba faz aquela repressão toda com a galera e acaba machucando maltratando eu acho que isso é a maior sacanagem quando a gente a última reunião que a gente teve com o comando eu propus para eles que a gente fizesse o baile da serra nas quebradas não só dentro da serra mas em todas as quebradas da mesma forma que a gente faz lá por quê? depois quando eu comecei a fazer lá muitos produtores às vezes gente que nem é produtor mas que mora em outro lugar fica pedindo podia fazer um baile desse lá no meu bairro lá na minha quebrada e tal como é que a gente faz para conseguir e tudo mas eles não dão a gente conseguiu foi persistência mesmo e provando na realidade eu vou falar com vocês eu acho que a gente conseguiu mesmo foi porque eles fizeram uma cagada lá o dia que matou o menino o rapaz de 14 anos e saiu na imprensa que um homem foi morto no baile funk por traficantes só que assim é sempre duas versões a gente que está lá nos bastidores a gente sabe muito bem o que acontece e o que chega na mídia é outra coisa chega totalmente diferente nunca o que acontece lá dentro é o que chega na mídia então aí foi muito mesmo esse combate entre eles e aí também com essa força de secretarias e tudo falando não que é um direito da comunidade então foi por isso que a gente conseguiu então o que eu falo se geralmente eu falo com o pessoal eu falo gente vocês têm que ir nas reuniões vai ter reunião de atal vamos lá na reunião a gente vai apresentar vocês e a gente vai tentar que a ideia do observatório do funk agora é essa é levar o baile para todas as quebradas justamente para isso que se tivesse vamos supor que todo domingo toda quebrada pudesse ter seu baile nenhuma ia ficar super lotada assim igual a Serra fica então a ideia é essa de estar fazendo e o que você perguntou que era quando que é que a gente geralmente a gente está querendo fazer pelo menos um ao mês só que a dificuldade toda é essa grana você tem que juntar toda essa grana para fazer porque segurança privada bombeiro um monte de coisa que eles pedem e isso aí encarece demais banheiro químico sabe hoje a gente tem que pagar um engenheiro para fazer um projeto então é muito caro então é isso é isso que eu falei essa repressão que os baile sofrem é o que a gente não queria que sofresse por quê? porque do mesmo jeito que a Serra tem o direito de fazer os outros as outras quebradas também tem boa noite meu nome é Mariana sou mestrando aqui da administração também integrante do NELS eu queria que você falasse mais um pouquinho sobre o observatório do funk o que é e um comentário a respeito da questão de associar o funk a droga na hora que você estava falando eu lembrei das raves que são uma festa que é nítido que as pessoas o nível é lá que você sabe o nível de droga que você tem mas é uma coisa velada o doce bala de como você vê essa questão as pessoas sabem porque o ritmo da festa não sei o que precisa aguentar mas pelo menos você falando isso me veio isso à cabeça nunca vi ninguém falar sobre uma recriminação de uma rave alguma coisa assim nunca vi falar nada do funk não o funk tem essa questão desse preconceito dessa criminalização por trás obrigada só inventando uma fala dela eu acho muito bizarro porque peraí tá gravando agora só inventando uma fala dela é assim sobre eu estava até conversando com a Dani sobre isso porque assim eu acho muito engraçado que algumas pessoas sempre tentam descreditar e descredibilizar o funk os bailes assim mas é muito bizarro que eu vi por exemplo ah no baile tem droga velho olha no major lá galera quebra o dente de tanto doce bala que usa eu sei que eu tenho uns amigos que vão lá ficam doidos assim aí fala ah no baile o povo transa teve um cara transando na arquibancada mineirão na festa rica só que tipo assim foi saiu tudo contagional saiu tudo contagional o pessoal acha bonito agora se falar que tem um casal transando no baile dá certo aí não aí é feio aí é horroroso tá lhe paulado tá lhe paulado então o observatório do funk ele foi criado logo depois dessa intervenção policial que aconteceu no dia 8 de julho do ano passado que mataram o Gabriel e aí o Leandro ele é jornalista ele subiu pro morro pra ouvir o que é que a gente tinha pra falar porque o que se chegou lá embaixo foi outra coisa que eu falei nunca chega a verdade e aí ele conversando com a gente ele me procurou e tal conversando eu fui contando pra ele o que é que tinha acontecido e tudo e aí ele chamou o João que é um advogado também que é advogado a Maíra e aí eles me convidaram e falaram vamos fazer um grupo e tal e aí a gente começa a correr atrás disso tudo pra ver o que a gente pode fazer pra organizar esse bairro então foi esse aí que criou o observatório o observatório hoje ele é composto por mais advogados a Cassie tá aqui o Jonathan que é estudante de direito e a Tani tem mais tem mais uma turma tem a Negona tem é um grupo de oito pessoas e são eles que me auxiliam de tudo porque eu não tenho formação acadêmica mas a gente somou minha experiência lá dentro com a formação acadêmica deles e aí a gente vai fazendo todo esse rolê e conseguindo chegar aonde que a gente tá que querendo ou não a gente trabalha nessa área do funk e também nós temos um papel social bem grande dentro da comunidade porque além de fazer parte do observatório eu sou promotora popular lá dentro e aí a gente juntou isso tudo e vamos trabalhando nessas duas nessas duas vibes fazendo social promovendo a cultura correndo atrás dos direitos da comunidade e a questão das festas que você falou outro dia eu falei numa reunião lá da 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 que era justamente isso a gente é tá achado como traficante né porque querendo ou não fala que a gente já falava várias vezes mas e as raves perguntei e as festas raves lá dentro é o que é lugar pra orar falei bem se zoando sabe porque você ficou falando do baile que o baile é de droga não sei o que não sei o que mas e nas raves nunca ouvi ninguém falar por que porque é festa de rico né porque pra entrar numa rave você tem que ter uma grana boa pra gastar dinheiro lá dois três dias e aí tipo assim todo mundo calou sabe calou não tiveram resposta ele fala teve um comandante lá que falou até que não que o tratativo aqui é o baile que é a favela infelizmente então querendo ou não é isso mesmo que rola a gente tá a gente é resistência vai passando por um e por outro e tentando chegar onde que dá o Kika nesse evento eu sou a Paula sou doutoranda também do Nelson participo aqui do grupo e quando ocorreu o evento do assassinato né do Gabriel eu tenho uma amiga que mora na serra e no dia seguinte a gente tava junto e eu tinha ido na segunda-feira no forró ali da da casa e aí ela chegou pra mim me contando um filho o filho dela tinha sido machucou e tinha levado uma bala de borracha tinha ido pro hospital e o discurso dos policiais era que domingo não era dia de festa que era o palifã que no domingo representava um evento de vagabundo porque aquilo não era não tinha preparo pro trabalho do dia seguinte né e aí pra mim foi muito forte porque eu tinha chegado da balada da segunda-feira à noite né só que num outro lugar com outras pessoas de outras cores né e aí eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso desse discurso do vagabundo do vagabundo sabe assim essa relação entre o trabalho e o lazer que é proibido né é porque querendo ou não é todo mundo tem direito né ao lazer e o dia que você quiser se você quiser ir pra balada segunda-feira você vai só que assim é claro que a gente sabe que né dentro de uma comunidade todo mundo trabalha ali é um por cento é vagabundo gente falar com vocês a verdade dentro lá da serra tem muita gente batalhadora que trabalha e tal a minoria lá que não trabalha porque às vezes porque não tem um emprego não tem outra opção e tá ali no crime eu falo com vocês que assim hoje eu fico muito entristecida porque eu acompanho grupos de querendo ou não o funk atrai muito jovens né então tem muita a galera jovem assim é muito minha amiga então assim é muita gente atrás de mim muita perguntada atrás de mim pedindo oportunidade de emprego pedindo pra eu me indicar pra mim ver se eu tiver sabendo de alguém e tal e tudo e às vezes você fica assim pensando assim poxa o menino tá ali no tráfico mas não é porque ele quer ele entrou naquela situação não é porque ele quer porque é a falta de oportunidade mesmo hoje eu vejo isso assim explícito lá ainda mais agora com essa crise com essa falta de emprego de ele que tá então você vê isso assim você fica triste demais de ver o menino que você viu crescer e tal que cresceu na sua casa ou às vezes estudou com o seu filho e tal e tá nessa situação é mas então o que que acontece essa essa forma dele falar isso que você ouviu não foi só nessa vez não teve um outro final de semana logo após depois que aconteceu isso já tava rolando os bailes teve um baile na binária o baile terminou a galera subiu pra praça tem a praça do Cardoso lá que é onde o pessoal gosta de ficar então assim um dos problemas que eu tava tendo que fazer o baile lá dentro que eu tenho até hoje fazer o baile é isso porque a galera acaba o baile em 11 horas eles não vão embora eles querem ficar lá na praça então todo mundo já sabe pode ser eu posso fazer igual quebrada que for que eles sobem lá pra praça e aí os policiais estavam chegando na praça e soltando um tiro de bomba um borracho e aí teve um domingo lá que pegou tipo umas quatro pessoas foram atingidas e foram pro pronto-socorro mesmo com um buraco eu tenho as fotos no meu celular até hoje porque eu guardo isso tudo e aí o discurso deles era que todo mundo que tava lá na praça foi atingido era vagabundo é que aquilo não era hora era 11 e meia da noite aquilo não era hora de ficar na rua porque no outro dia todo mundo trabalha não sei o que que tem sabe então assim o que que eu eu falo direto isso aí eu não escondo quando eu tô nas mesas eu falo a gente a gente vai na balada o dia que a gente quiser a gente faz festa o dia que a gente quiser é claro que é muito ruim uma festa do lado da sua casa sendo que você tem que dormir no outro dia você tem que trabalhar mas aquilo ali como que você vai proibir as pessoas de ficarem na praça né e a nossa questão de tá fazendo baile sempre foi ele terminou sempre terminou 11 horas sempre terminou 11 horas em ponto eu não deixo passar até 11 horas eu desligo o som ah o MC não cantou ainda então ele vai cantar no outro baile não mandei chegar atrasado meu horário é 11 horas entendeu então assim às vezes tá lá todo mundo já ouvi xingo demais todo mundo não melhor hora melhor hora você tinha que ter chegado cedo vai no começo de 5 horas você chega 9 você não vai curtir nada então no próximo domingo você vem mais cedo então sabe sempre você escuta isso demais o povo me xingando na hora que eu desligo o som uuuuuh não vai eu não vou fazer outro não então sabe teve muito isso assim antigamente era mais agora não o pessoal já acostumou quem quer curtir mais chega mais cedo entendeu mas antigamente era muito chato mas fazer o que né eles não vão parar de pensar assim essa discriminação acho que vai ser difícil acabar mais um comentário mesmo assim em vista do que Danilo primeiro parabenizar pela iniciativa de ser aqui na face né eu sou da Belas Artes não conhecia esse grupo a Alice é minha amiga lá do sexo que me chamou eu acho que cada vez mais vai confirmando que poder não é uma substância né é uma coisa é um exercício e quando a gente exerce ele em lugares diferentes ou de uma forma diferente no lugar essa presença incomoda de uma certa maneira né eu fico vendo assim na nossa sociedade infelizmente desde Platão né as coisas precisam ter lugares certos pra serem aceitas então tipo assim a droga pode mas numa festa que você paga muito caro que tem todo um sistema de segurança de coisas que geram um certo lucro pra sociedade e como que a polícia barra esse tipo de coisa por tentar implementar isso também lá dentro da favela né porque esse comércio varejista que acontece ali essa geração de renda a polícia não tem muito controle né a sociedade então eles colocam eles cercam até pra polícia ter o que fazer entre aspas também né eu acho que a polícia precisa desse substrato de ação então ela precisa estar ali impondo falando que é gerando a própria mídia enfim mas eu acho que essa presença incomoda mesmo assim né a gente tá vivendo esse cenário político tão conturbado há 10 anos atrás eu estudava na Belas Artes entrei pra graduação só tinha branco e homem né tipo assim o ensino de arte era pra branco e homem a história da arte dominada por homens e em 10 anos eu vi negros não na proporção e mulheres entrarem na Belas Artes assim então é muito bom se existe não é na proporção ainda da sociedade mas se essas pessoas existem em proporção na sociedade elas tem que ocupar esses lugares essa presença incomoda certas pessoas assim e a gente exercitar esse micropoder essa anatomia política e ter uma áurea carolina na câmara uma cristal ser assessora isso é isso é importante pra gente assim tá aqui na face tá em outros lugares porque é muito fácil falar isso na Fafiche falar isso na Belas Artes que é o pessoal mais aberto agora tá aqui falar pesquisar sobre isso mostrar que existe uma mulher uma administração feminina por detrás do funk e que é uma coisa organizada isso incomoda eu acho então é isso por meio da última coisa que eu falo mas eu fico pensando assim porque o baile era um mega evento assim e até hoje assim será que tem por exemplo se eu fosse um empresário que eu tivesse dinheiro eu investiria no baile porque é uma forma do empresário também ganhar até hoje não apareceu ninguém assim nem empresa nossa tá igual cachorro atrás de uma não aparece é é é um medo né e é igual essa discriminação que a gente sofre então as pessoas assim ela pode até ter dinheiro mas ela morre de medo ela não acredita que aquilo ali é organizado dessa forma a gente já fez a galera do observatório a gente já pensou de todas as formas já mandou um e-mail pra patrocinador e tal e assim as pessoas falam que vai responder dá aquela olhada mas aí quando você fala baile funk dentro de favela o pessoal não acredita primeiro que não deve nem ter ido dentro de uma favela né e aí morre de medo querendo ou não tem assim a galera que frequenta hoje gente tem muita gente muito playboy que frequenta o baile e pra eles eles já tiraram isso da cabeça deles né que eles chegam eles são super bem aceitos todo mundo trata bem não sofre nada nenhuma repressão lá dentro mas vai falar pro pai deles eles vão escondido deixa o pai deles saber que eles são ali dentro de uma favela curtir um bairro eu conheço um rapaz que ele é estudante de medicina e assim a família dele é super rica mas ele é louco com funk e eu conheci ele eu trabalhava num buffet e eu fui fazer um jantar na casa dele pros amigos da medicina e aí ele o que você faz eu falo eu faço baile na favela na cara duro além de fazer esses almoços jantares aí ele falou assim nossa eu sou louco pra ir num baile dentro da favela e ele assim ele tem o BMW e tal eu falei assim o dia que você quiser eu te levo nossa ela baixinha na cozinha mas meu pai sou velho mimado eu falei não precisa saber e aí um dia eu levei ele lá no bairro da binária ele ficou assim nossa louco e surtou lá bebeu todas fumou maconha eu nem sabia que ia fumar ele ficou doido e falei assim gente e assim ele amou aí levei ele dormiu na minha casa e tal que eu dormi na casa de um amigo ele dormiu na minha casa no outro dia ele levantou bem agradecendo falou assim nossa muito obrigada foi a melhor festa que eu fui na minha vida até hoje era tudo que eu queria e assim moram dentro de um condomínio tudo muito chique a casa deles a porta de vidro são 4 metros de altura sabe aquela coisa toda diferenciada são coisas assim e aí eu dei um rolê com ele lá dentro do morro pra mostrar pra ele nossa eu nunca nunca pensei em viver uma realidade dessa que eu vi aqui e assim ficou lisonjeado e tal e tudo assim ele não vai muito lá mais porque ele não mora mais não tá fora do Brasil mas sempre conversa comigo manda mensagem manda os vídeos do baile pra ele e tal ele fala muito bem do baile com os amigos depois disso também chegou aí com os outros amigos de medicina dele lá umas duas vezes então assim só é uma coisa que quem não conseguiu separar dez grupos e esses dez grupos a gente descobriu teatro dança sabe capoeira até mesmo os góspos a gente convidou aí a gente juntou esses dez grupos e começamos a ter aos sábados uma roda de conversa com eles sempre tendo algumas dinâmicas alguma coisa diferente e conhecendo mais a história isso foi tão rico pra nós porque o que que acontece ali a gente conseguiu juntar a gente tinha gente lá que dançava mas não sabia que era dançarina gostava de sabe de teatro mas não sabia que era ator e aí a gente começou a juntar essa galera toda ficou uma coisa muito bacana hoje a gente tem lá esses dez grupos a gente vai fazer a final lá do circuito e vai juntar todo mundo colocar todo mundo pra apresentar então assim querendo ou não a gente tem essa riqueza de cultura lá dentro também que é muito bom é muito engraçado se você ficar olhando a pessoa ela era toda tímida e quando se juntou os grupos que às vezes identificou se identificou eu gosto de dançar e tal eu às vezes já fazia parte do grupo mesmo e foi descoberto através desse circuito e tal é uma coisa muito bacana também teatro teatro dentro da favela tem gente lá que ligou eu falei nunca foi no teatro então tem um grupo lá que a gente chama Morra em Cena que é de mulheres negras também muito bacana e aí assim quando tiver vou falar com a Dani pra fazer o convite pra vocês da final pra vocês é que beleza que é muito bacana gente infelizmente eu vou ter que encerrar por causa do horário eu quero pedir que a Dani e a Kika façam os comentários finais depois eu encerro eu queria agradecer a presença de todas e de todos aqui é muito especial pra mim estar trazendo o tema da minha dissertação pra debate e além de ser um tema de pesquisa é um tema afetivo pra mim e ocupar esse espaço aqui da faculdade de ciências econômicas com esse tema é muito importante pra mim porque eu jogo com o meu corpo e trazer o tema também é muito importante e eu queria falar pra vocês seguirem o Instagram do Baledaserra que é arroba baledaserranasquebradas e lá tem todas as informações os flyers então sigam lá o nosso Instagram divulguem vocês vão ficar sabendo de tudo que acontece ele é novo tem poucos seguidores então a gente está precisando movimentar ele então vocês seguirem lá é muito importante então o arroba dele é baledaserranasquebradas e eu quero agradecer oi a gente agradecer mesmo muito obrigado a todos vocês por ficarem aqui me ouvindo que eu falo igual papagai se deixar nós vamos virar a noite aqui que tem muita história pra contar mas muito obrigado mesmo e quem quiser conhecer o baile a gente está de portas abertas os próximos vão vir na página que a gente vai colocar quando tiver outros quando tiver outros a gente vai anunciar eu já tenho uma data que vai ser dia 24 25 de novembro que é no CRJ a gente foi convidado pra descer a segunda vez lá no CRJ fazer esse baile lá pra galera ano passado a gente foi pro 120 anos de BH não sei se vocês ficaram sabendo a gente desceu lá pro 120 anos foi muito importante e é muito importante sim estar ocupando esses espaços e estar mostrando falando pra todo mundo a forma que a gente realiza e tal espero que vocês tenham gostado muito obrigada bem gente eu queria mais uma vez agradecer a presença de todos vocês agradecer o Jônata a Cássia principalmente a Kika a Dani claro principalmente porque eu entendo agora porque a Dani fala tanto de você realmente é uma mulher admirável acho que todo mundo que está aqui pode comprovar isso e eu queria encerrar falando que esse evento ele é promovido por um núcleo que apesar de estar na área de administração ele não fica passando pano pra administração de empresa é pra gente problematizar as organizações é pra respeitar a existência de formas de organização como essa que é absolutamente legítima que faz com que existência rime com resistência e pra gente realmente é uma honra estar aprendendo com você Kika obrigado e esse vídeo vai ser integralmente postado na nossa página do Youtube se puderem seguir também a gente agradece muito obrigado um abraço Obrigado.